R.C.F.M. 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 Estamos de volta, 6 horas e 7 minutos, boa noite! Programa RC News na RC FM, oferecimento Tecasa, o atacado da construção, coleto 3R, garantia de família, Rural Peças, sempre ao lado do agricultor, Info Hobby Megastore, Concrebasa, construindo sonhos, Cerale Calçados, aqui o menor preço sempre, Itibã Automecânica, nacionais e importados, farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago, Brasil Net, Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no RC News, uma produção da Central de Jornalismo, RC News, a informação em primeira mão. Por aqui já está tudo pronto, e por aí? Como é que você está? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, de volta! Boa noite, Cornélio! Boa noite, região! Parabéns, mulheres do meu Brasil! Na verdade, hoje é dia internacional das mulheres, né? A mulherada que manda tudo mesmo, e ainda tem uma data como essa pra lembrar. Ah, tem homem que vai apanhar hoje, vai dormir fora de casa, porque hoje tem que prestar aquela homenagem bonita, saudável, caprichada. Fazer aquela declaração de amor, olá mulher, você é a pessoa da minha vida, não é mesmo? É mais ou menos assim? Eu não sei como é que você faz da homenagem aí. É porque dá vergonha, não dá vergonha de falar também? Homenagear tanto assim, falar no ar, na rádio. Ah, dá vergonha, eu fico meio acanhado pra essas coisas. Mas hoje é o dia, não é? Na verdade, estamos iniciando a noite, o dia mesmo já foi, muita gente já prestou a sua homenagem pras mulheres. Bom, aqui estamos de volta com a informação, são seis horas mais nove minutos, ao vivo e em cores, para a internet e para o rádio, nos 98,1, a transmissão do RC News. Este é o noticiário que começa e vai com você até as oito da noite, na melhor programação da cidade. A RC FM 98.1 é a rádio da cidade, oh, coisa boa, rádio boa. Estamos chegando, senhoras e senhores, aumente o volume! O RC News, apresentação e comando, jornalista Bruno Magalhães, no RC News. Comigo na técnica central, ele, o pequeno gigante, garoto Lucas Silva. Na verdade, não é tão garoto mais, o senhor já completou 18 anos, não é mais aquele menininho não, rapaz. Você não vem com essa coisa... Eu sou o caçulinha da rádio. Pode até ser o mais novinho, mas não vem com essa de que... Ai, coitadinho do Lucas, a criancinha Lu, criança, é um marmanjão que já anda prontando as coisas aí que eu tô sabendo. Ah, isso aqui não se cuida não, viu, menino Lucas? No comando técnico, o Lucas Silva. Apresentação e comando, jornalista Bruno Magalhães. Reportagens de Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite. Temos a redação de Edivaldo Alves com Camila Couto no telefone da RCFM 3524-2333. Direção-geral, doutor Vaurídeos Brevigliere, a enciclopédia da comunicação. Edivaldo, por que você fica com a porta aberta? Por que você fica aí enchendo o saco com a porta aberta, Edivaldo? Você não tem o que fazer não, na abertura do programa? Vem cá, vem cá, dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Vem cá, vou puxar o C, capeta. Por que você já começa o programa, o C já me atormentando? Por que você tá feliz hoje? Que dia que você sai de férias? Segunda-feira? Daqui uma semaninha? Não, aqui uma não, né? Hoje já é dia 8, hoje é terça, né? É hoje que tem eliminação lá no Big Brother. É hoje. Quem é que sai lá daquele Big Big? Eu acho que é a Jade. Ou a mulher xarope aquela Jade. Vocês acompanham o Big Brother? Vocês aí que me acompanham no rádio agora? Eu sei que tem gente que não gosta, que fala mal, mete o pau no Big Brother. Mas a vida das pessoas também parece um Big Brother, né? É, é uma falação de mal, uma fofocahada desgraçada. Tem muita gente que fala mal do Big Brother, mas pratica o Big Brother no dia a dia. E daí? É igual aquele negócio. Você vai fazer aquele... Como é que chama na quaresma que faz? A intenção? Você vai fazer a intenção? A intenção é você parar de falar mal da vida dos outros, parar de ser uma pessoa má. Não é o que entra, não. É o que sai, rapaz. É, tá pensando que eu não sei não, né? Vamos lá então. São 6h12. Nosso time já está a postos para informar, esclarecer, para dar as notícias mais importantes da cidade e região. Nós temos um oferecimento, claro, as empresas de destaque. Tecasa, aberta até as 19h. Dá tempo de você ir lá e comprar para a tua esposa um presente na Tecasa. Mas na Tecasa, Bruno? É, lá na Tecasa também. Comprou a lata de tinta, dá para a mulher pintar a casa. Vai, para você ver. Vai comprar a lata de tinta. Você vai levar a surra, rapaz. Coleto 3R, garantia de família. Eita, essa aqui é uma empresa boa para você dar um presentão, hein? Rapaz, presentão do bom. Info Rob Megastore, conectando. Conectado com você. Conectada com você. Rural Peças, sempre ao lado do agricultor. Temos com o Crebasa, construindo sonhos. Ser a lei calçados, aqui o menor preço sempre. Itiban Auto Mecânica, nacionais e importados. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. É a farmácia do Tiago. Brasil Net, conectando você e as pessoas. Ô, Brasil Net! Essa empresa é um nível de excelência no atendimento. Gente, hoje um amigo meu veio elogiar a Brasil Net. Falou, Bruno, você recomendou? E eu fui lá na Brasil Net para fazer o meu plano. Escolhi um plano bom lá. Chique! E o atendimento, no mesmo dia for instalar lá na minha casa, Bruno. Agora eu tenho TV HD, do jeitinho que você fala. Mas é verdade, gente. Se não fosse boa, eu não recomendaria. E eu não vou falar qualquer coisa aqui para vocês. Não, não vou, não. É o meu que está na reta aqui. Não, não, não. É a minha história que está aqui. Pelo amor de Deus. Faculdade Cristo Rei, Alphacrede, Cornélio Procópio, vestibular de verão. Tem odonto, Bruno? Tem odonto! E no dia das mães, gente? Como dia das mães? Dia das mulheres. Dia das mulheres, Lugo. Não é das mães. Eu não lembro, não. Que dia vai ser aí? Como é que é o dia da... Não, depois você olha aí. Hoje é dia internacional da mulher. É. Nada de mãe hoje, não. Mas é que a mulher é aquela que dá luz, não é? Que gera, que faz acontecer as coisas nesse mundão também, né? Porque se não fosse a mulher, vou te falar uma coisa, o mundo não seria desse jeito, não. Não, não. Não existiria, né? Na verdade. Não teria sentido nenhum, né? Temos que prestar uma homenagem para as mulheres, mas não é só hoje também, não, viu? Não é porque a gente fala num dia só, mas todos os dias nós devemos... Prestar atenção nas ações enquanto seres humanos, porque as mulheres lutaram muito para ter essa independência que tem nos dias de hoje e ao mesmo tempo buscando espaço. As mulheres não votavam. Vocês acreditam que as mulheres nem votavam, votavam? Elas não tinham direito a quase nada. Os homens que mandavam um negócio de louco. Eu não imagino o mundo desse jeito, não. É que nós somos dessa geração para cá, depois dos direitos adquiridos, então para nós fica até mais difícil pensar, porque hoje tem muitas mulheres que mandam na casa. E não é pelo fator mandar, não. Eu digo do arrimo de família. O marido fica em casa, cuida dos filhos, o que é muito normal nos dias atuais. E a mulher trabalha fora. E não tem preconceito. Na verdade até tem, mas não deveria ter. Eu acho que cada dia está mais normal, não é mesmo? Então eu vejo que ainda temos que lembrar da importância da igualdade, mas ao mesmo tempo já também registrar os avanços que tivemos durante todo este tempo em relação à sociedade. A sociedade está melhor, as mulheres têm o seu espaço cada dia a mais. Ainda não é do jeito que elas gostariam, principalmente as que se autodenominam de feministas. Elas buscam um espaço ainda maior, mas eu já vejo que hoje as coisas já não são tão assim como eram antigamente. Então que bom que nós temos hoje um respeito maior pelas mulheres, ok? Bom, dito isso, Lucas, vamos às manchetes. Tem desgraça para contar para o povo de quem nós vamos falar mal hoje. É, nós vamos contar tudo agora para a audiência. Vamos explicar o que aconteceu. Temos novas informações sobre aquele, não foi um atentado contra uma pessoa, uma tentativa de roubo. O que aconteceu lá? Meteram o tiro de uma vítima, no carro da vítima. A polícia foi acionada. Aí entrou a polícia na parada, matou tudo, morreram todos. Ou melhor, tem um que não morreu, né? Um não morreu, mas está ferido também. Está quase, está quase para lá. O capeta está puxando a perninha. Vem, meu filho, vem o médico e fala, não, não é a hora. Diz que foi feio o negócio. Diz que tem pessoa de Cornelio também. Deixa eu pegar a minha pauta aqui e eu já conto tudo para vocês. Então vamos lá. A partir de agora, os destaques. A pauta jornalística do RC News desta noite. RC News, a sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. Vamos chegando, meu povo. Amigão, dá uma pausa aí um pouquinho. Acalma o coraçãozinho aí, meu filho. Amiga, segura um pouquinho essa panela aí. Vai pôr agora o feijão para cozinhar, que vai ficar com esse barulho aí, esse, né? Esse chacoal da panela de pressão. Espera um pouquinho o jornal, hein? Ligando a televisão nessas alturas. Calma, calma. Deixa eu passar as notícias para vocês. Agora as manchetes. Vamos saber o que vai acontecer hoje? Presta atenção, por favor. Enquanto isso, eu já vou antecipar. Está cheio de prêmios hoje aqui. Está cheio de sorteio para fazer. Já vai deixando o joinha. Aquele joinha maroto, tranquilo, bacana, sabe? E já curte, compartilha. Marca três pessoas. Se você for dar boa noite para nós, dá um boa noite marcando três pessoas. E daí você não perde tempo. Já vai de uma vez. Eu não aceito spam. Não, spam não. Mandar dez, vinte recados à mesma pessoa, não. Eu não aceito porque aqui é jornal. Eu vou ler todas as propagandas, os recados dos ouvintes ali no bate-papo. Eu vou ler. Eu vou interagir. Então não manda spam. Se mandar mais de duas vezes, eu vou excluir aqui do sorteio. Spam eu não aceito. Eu estou dando presente para vocês, mas não é para tentar se favorecer. Quinhentas vezes você vai mandar aí o seu eu quero, eu quero. Nada disso. O meu negócio aqui é marcar três pessoas, manda um abraço. Você vai estar concorrendo do mesmo jeito. Só que tem um prêmio que eu preciso avisar agora, Lucas. Avisar já. Pode ser? Ó, eu tenho um prêmio que eu vou dar hoje, que é do Hangar 14. Um rodízio de porção para uma mulher. São várias porções. Então é um rodízio de várias porções para uma mulher. Só que é para hoje. Você quer ir no Hangar hoje com o maridão? O rodízio é para a mulher, o maridão vai ter que pagar. Só que é hoje. Escreve aí. Eu quero ir no Hangar hoje. Escreve. Porque daí fica mais fácil eu direcionar o prêmio para quem quer. O Hangar tem que ir hoje, gente. Hoje vai ter um cantor lá. Eu estou convencendo a minha esposa que está cansada. Eu falei, vamos lá tomar uma gelada no Hangar hoje? Porque vai ter um cantor bom demais. Eu vou falar daqui a pouco. Só que tem que ser hoje. Fala assim, ó. Eu quero ir no Hangar. Quem quer ir no Hangar hoje, eu vou dar o rodízio de porções para uma mulher. Hoje. O resto dos prêmios, os demais prêmios, eu falo daqui a pouquinho. Porque esse aqui, sete horas da noite eu vou sortear. Às sete. Para dar tempo de você tomar um banho, se embelezar, pegar o maridão e ir lá para o Hangar. Certo? Tá bom. Vamos lá então. Sorteios especiais Dia Internacional da Mulher. Curta, comente, marque três pessoas. E boa sorte. Compartilhe a live. Procopense morre em Londrina durante confronto com a polícia. Eita, nós. Imagens do local. Nós temos a informação completa para compartilhar com a audiência. Ah, e tem novas informações sobre o caso. Ah, é, é. Vixe. Foi feio assim. Outros homens de Nova América da Colina e Sertaneja também morreram. Nossa, Lucas. Morreram mesmo. Estão pelas minhas contas aqui. Três, pelo menos. Três mortos e um ferido. E um é de Cornélio. Outro de Sertaneja. Outro tudo aqui da região. Tudo aqui pertinho de nós. Essas armas aí. Armas com eles. Foram reagir à abordagem da polícia. Eles estavam perseguindo um carro. Ou eles estavam tentando matar a pessoa que eles dispararam. Ou eles estavam tentando roubar. Certo. Mas deu ruim. Deu ruim porque a vítima ligou para a polícia e a polícia começou a perseguir. E eu conto o desfecho deste caso daqui a pouquinho para vocês. E tem um Procopense que morreu. Tem. Tem um cidadão de Cornélio Procopio aqui da nossa cidade que está entre as vítimas, entre os mortos. Está ok? Vamos trazer a informação em instantes. Entre as vítimas. Entre aspas, né? Porque a palavra vítima não cabe para um assaltante, para um... Num confronto com a polícia, para um bandido que está trocando tiros com a polícia. É muito difícil, né? Mas a gente fala em termos de morte. Ok? Vamos trazer a informação. Assistência social encaminha a família de venezuelanos para a cidade com ONG para ampará-los. Qual é a cidade que tem a ONG para amparar os venezuelanos? Quem vai contar é meu amigo Bira, da prefeitura. Alô, Bira! Boa noite, Bira! O Bira é da ação social, faz um grande trabalho. E além de tudo, é gente boa. Um abraço para você aí, meu amigo Bira! Esse é braço direito do prefeito, rapaz. Esse aí é braço direito do prefeito, hein? Não mexe com o Bira, que o homem fica bravo, rapaz. O prefeito? Ah, não mexe com o Bira. Mas o Bira é muito gente boa. Trabalha redondinho. Está fazendo um grande trabalho lá. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação. E como é que está aquele bebê de três meses, salvo pela PM? Nós fomos até a casa da pequena Raquel. Hum, a pequena Raquel, gente. Olha a Raquel, parece uma boneca, né? Olha como é linda, Lucas. Minha nossa, que bebê bonita. Graúda, rapaz. Três meses, grandona. E linda, hein? A pequena Raquel. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações direto com o Daniane Souza sobre como é que está, neste momento, a pequena Raquel. E vamos trazer também, cerca de quatrocentas famílias terão seus imóveis regularizados ainda este ano pela Prefeitura de Cornélio Procopio. Você está por dentro ou não? A vice-prefeita Angélica Oxanés, que vai contar para a gente sobre esta regularização. Não, casas. Por que a regularização? O que acontece com essas casas? Por que não estão regularizadas? Eu vou explicar. Na matéria especial de Daniane Souza, tem muitas famílias querendo saber desta notícia. Então, não perca já, já. Ó, eu estou vendo o ouvinte colocando ali Eu quero, eu quero. Mas se não marcar três pessoas, você não vai concorrer. Viu, gente? Tem que marcar três pessoas. Escreve Eu quero, mas marca as três pessoas. Senão não vai concorrer. Dê um boa noite, já marca três pessoas que eu vou explicar os prêmios que nós temos. Um monte de prêmios especiais. Daqui a pouco também, veículo furtado é recuperado em Nova América da Colina. Temos informações sobre este veículo que foi furtado, veículo localizado. O que é isso aí, ô Lucas? É uma retroescavadeira? Ah, é? Olha isso, grandona, né? E enfiar no meio do mato. No mínimo, vai buscar depois, né? Mas não deu tempo, né? A polícia pegou. Gente, estes e outros assuntos são vários outros temas que temos para esta edição. O RZ News está apenas começando. Vamos chegando! RC News. A informação entre bem a mão. 6 horas 26 minutos. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Olha, eu estou com a minha relação aqui de presentes para as mulheres. Ô Lucas, dá um totózinho ali. Dá uma ligadinha nesse ar-condicionado, meu filho. Senão não tem cão que aguente ficar nesse estúdio sem o ar ligado. Deus o livre, rapaz. Estou cozinhando aqui dentro. Vamos lá com a relação de presentes que nós preparamos, ok? Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Nós temos um supra-vigor. Supra-vigor. Tem supra-vigor. Supra-vigor mulher. Temos um colágeno encapsulado para pele. E temos um kit de sabonete íntimo. Tudo isso. São três ouvintes. Um kit de sabonete íntimo. Um colágeno encapsulado para pele. E um supra-vigor. Supra-vigor é sensacional. Eu não fico mais sem o meu supra-vigor. Certo? Três presentes. Da Ceralê Calçados, nós temos uma rasteirinha. Uma rasteirinha da Ceralê Calçados. Quer concorrer à rasteirinha da Ceralê? Então, entre em contato. Marca três pessoas na live. Fala, ó, eu quero. Ó, o André Martins já disse. Eu quero ir no hangar. É isso mesmo. Porque o hangar eu vou explicar agora, ó. Um rodízio de porções para uma mulher. Tem que ter uma mulher para ganhar. O André tem a esposa, a namorada. A ficante, a paquera, o crush. Como é que está aí, o André? Escreve aí o nome do crush. Porque daí a gente sorteia em nome da mulher. O Ricardo do hangar falou. Bruno, vai ser hoje, Bruno. Vai ser hoje. Inclusive, Lucas, deixa eu ver se eu tenho o banner aqui para você. Espera um pouquinho, que eu vou já arrumar o banner para você. Tem o banner do cantor. Hoje tem Alexandre Girardi. Rapaz, um dos maiores shows que eu fui lá no hangar. Foi com o Alexandre Girardi. Sem medo de errar. O menino arrebentou com tudo, rapaz. Muito bom. Ele é um showman. Muito bom mesmo. É hoje, Lucas. Vai ser hoje. Então, quer ir no hangar? Escreve aí. Atenção, mulheres. Eu quero ir no hangar hoje. Sete horas. Sete horas. Daqui meia hora, eu já vou sortear o prêmio do hangar. Certo? Esse é o show que vai ter lá hoje. Então, todos convidados. Santos Dumont 1065. Lá na rotatória. Estou dando aqui um rodízio de porções para a mulher. Ah, mas a mulher vai acompanhada, Bruno. O homem paga o dele. Nós vamos dar para a mulher. O presente é para a mulher. O homem paga o dele. Fechado? Daqui a pouquinho. E eu tenho também da Info Rob Mega Store. Alô, Nayar. Info Rob Mega Store. Um carregador portátil para celular. É um presentaço esse. Carregador portátil para celular. Se o celular fica descarregando, você está às vezes na rua, não tem como carregar. Então, o que você faz? Coloca o carregadorzinho portátil. Sensacional. Facilita a sua vida. Você vai fazer com toda certeza um carregamento rápido, seguro, tranquilo. Vai agilizar o seu lado, tá? Então, nós temos da Info Rob Mega Store. Um carregador portátil. Power Bank. Hangar 14. Rodízio de porções para mulher. Seralê. Uma rasteirinha. Farmácia Droga Mago São Miguel do Jardim Pérola. Um Supra Vigor. Um colágeno encapsulado para pele. E um kit de sabonete íntimo. São um, dois, três, quatro, cinco, seis presentes para vocês a partir de agora. Como participar? É só marcar três pessoas na live. Compartilhar. E pronto. O hangar tem que escrever. Eu quero ir para o hangar. Porque eu preciso saber quem quer ir lá no hangar hoje para eu dar o presente. Combinado? Então, tá bom. Tá certo. Então, tá registrado. Eu preciso começar com os destaques, as notícias. Antes, deixa eu já mandar aqui os primeiros abraços. Eu sei que dia de sorteio é mais difícil para eu mandar abraço. Mas eu vou tentar. Diomaria Correia. Boa noite. Eu quero ganhar. Marca as pessoas, Diomaria. Gleison Moraes. Olha lá. Ele deu boa noite e marcou direitinho. Isso mesmo. Tem que ser na mesma publicação, Diomaria. Não é uma por vez, minha filha. Juliana Malaquias. Boa noite. Essa é especialista em sorteio. Carlos Augusto. Boa noite. Eu quero ganhar. Marca três pessoas. O Gleison marcou ali. Edson Tsukamoto. Maria Conceição. Não é quantidade, hein, gente. Vocês não vêm me encher a live aqui de um monte de recado de spam. Eu não gosto de spam. Tem gente que não liga para spam. Eu ligo. Eu não gosto de spam. Se você compartilha mil vezes, marca mil vezes aí. Escreve mil vezes eu quero. Você acha que é justo com quem está participando uma, duas vezes, seguindo a minha recomendação? Não é justo. Então, se eu ver, eu não vou deixar você ganhar. Então, não fica perdendo tempo de mandar duzentas vezes que não vai ganhar. Não preciso ter mil, duas mil, dez mil comentários, não. Eu preciso ter cem, duzentos, o que tiver que ser. Desde que seja um por pessoa. Então, dois no máximo. Vamos combinar assim? Beleza. Aí vocês deixam o nosso bate-papo tranquilo para ler os recados da população. Alô, Dona Marília Souza Camargo. Um abraço, André Martins. Obrigado, Claudinei. Está com a gente, Vera Romão. Deixa eu ver aqui. O Claudinei Afonso, Sandra Silveira. Obrigado. Obrigado também, Jane Almeida. Deixa eu ver aqui. Giovana Vitória, Cleonice Custódio. Vânia Regina de Paiva. Muito obrigado, gente. Rosângela Marline. Boa noite. Eu quero ganhar. Tem que marcar as pessoas, ô Dona Rosângela. A senhora só escreveu os nomes. Tem que marcar elas. Selecionar elas. Cleonice Custódio. Norma Rodrigues Marim. Boa noite, Bruno. Como é que está o Covid em Cordélio? Temos os dados do Covid, Lucas? Para atualizar a audiência? Espera aí um pouquinho, ô Dona Norma. Eu vou atualizar aí para a senhora. Vou atualizar para a senhora. Já atualizo para a senhora a informação do Covid. Tá bom? Para saber quantos nós temos de casos confirmados. Ó, o pessoal está participando, Lucas. Ó, ó como é que está bombando aqui. Muito obrigado aí vocês que estão deixando o joinha, deixando o like, o coraçãozinho. Só porque eu falei e parou de vir, ó. Parou agora. Olha lá, agora voltou. O joinha é maroto, Edvaldo. O joinha é maroto, Edvaldo. Edvaldo gosta. Andréia, Fernando, obrigado. Elizabeth de Melo, Paulina, Cecílio, Maria Conceição. Nós só temos de ontem, Lucas. Hoje não, Edvaldo? Vamos divulgar mais tarde, então. Então vamos lá, gente. Os dados atualizados. 63 casos ativos. Óbitos. Olha que beleza. Ninguém internado, ninguém enfermaria em UTI, nem lugar, lugar nenhum. Nem enfermaria, que dirá na UTI. Olha que beleza. Esse é o gráfico dos sonhos. Essa é a estatística dos sonhos. Você pega lá, óbitos, é o número triste, 181. Mas quando você vem para os casos ativos, aí você dá uma animada, não dá? Agora eu vou aglomerar. Agora eu vou aglomerar. Agora dá para aglomerar. Ah, calma. Muita calma. Muita calma nessa hora. Não dá para aglomerar tanto assim também. Algum pouquinho dá. Né? Tomando cuidado. Passando um alquinho. Né? Quatro em investigação. Então vamos diminuindo cada vez mais. Estes números estão diminuindo. Tá bom? Obrigado aí ao ouvinte que perguntou. Simone Martelli, um abraço. É Jack Cândido Chagas, Amanda Fantinati, eu quero ir no hangar. Alô, Amandinha. Ó, eu estou separando aqui, o Edivaldo está separando. Quem está falando aí, eu quero ir para o hangar. Então daqui a pouquinho eu já vou sortear o hangar, porque é para dar tempo para você se arrumar, ficar bonitona, toda chiquetosa, para ir para o hangar, ué. De graça. Não vai pagar nada. Vai comer um rodízio de porções bem chiquérrimo lá, tá bom? Bem gostoso. A Denise Agalo está com a gente. Ana Paula Penha. Obrigado, Ana Paula. Olá, Paulinha, pelo carinho. Obrigado, Priscila. Daniela e Silva. Gente, são muitos ouvintes. Marli Fonseca. Eu quero registrar que eu não dou conta de ler todos os recados, né? A Cristina Enfermeira. Ô, Cristina. Tudo bem, querida? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Essa live, excelente live. Obrigado. Eu preciso ir de notícias enquanto vocês vão participando aí. Pode ser, gente. Vocês não ficam magoados, não. Eu preciso dando as notícias enquanto vocês vão participando do sorteio, né? São vários sorteios. Vou repetir só mais uma vez. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Tem um kit de sabonete íntimo. Temos um colágeno encapsulado para pele e um supra vigor. Três presentes. Da Seralê Calçados. Uma rasteirinha. Hangar 14. Um rodízio de porções para uma mulher para hoje. De um showzaço. Showzaço. InfoRob Mega Store. Vai te dar um carregador portátil para celular. Sensacional. Eu estou com uma mensagem aqui da Nayara. O que será que a Nayara está falando? Eu vou soltar uma matéria para ver o que a Nayara está falando. A Nayara lá da InfoRob. Tá bom, gente? Então vamos lá, Lucas. Vamos começar com a informação, meu filho? Qual que nós já podemos trazer para os nossos ouvintes? Vamos começar com essa... Antes da morte aí lá em Londrina, antes da morte, vamos aqui com o caso do bebê salvo pela PM. O policial militar que salvou ele. Vamos saber como é que está esse bebê? É uma notícia que tem muita gente querendo saber. E tem uma informação que estão me cobrando aqui no WhatsApp. Bruno, cadê aquele vídeo do bicho ontem lá pegando o casal no quarto que você falou que ia trazer? Eu trouxe, gente. Ontem, no final do jornal, eu consegui trazer. Eu trouxe. Eu coloquei no ar ontem. Pode pegar na live de ontem. Eu não menti. Eu trouxe. Vocês querem que eu traga de novo? Eu vou trazer, então. Aí você faça aí a sua análise. O que vocês acham do assunto? Vocês esperam um pouquinho só que eu já vou colocar, então, o vídeo e vou narrar rapidinho. Só vou dar uma passadinha também. É, vocês olham aí e quem tá na live, beleza. Porque eu já soltei ontem. Soltei. Vamos lá, então. Bebê de três meses, salvo pela PM. Como é que está esta criancinha? Vamos até a casa da pequena Raquel. Daniane Souza, traz a informação. E nós noticiamos aqui uma criança de três meses que estava engasgada e foi salva por um policial militar que foi acionado e acabou fazendo as manobras adequadas e fazendo com que essa criança chorasse, não estando mais engasgada. E hoje eu estou aqui pra ver esse bebê. Essa é a pequena Raquel, que está dormindo gostoso aqui, enquanto a sua mãe cuida dos outros filhos. A Raquel está aqui. Raquel é filha da Tatiane, que é muito tímida, não quer aparecer na nossa reportagem, mas que está muito feliz com o trabalho deste policial que acabou salvando a vida da sua bebê. Ela é mãe de cinco filhos e, segundo ela, é a primeira vez que um dos seus filhos engasga. E, desesperada, a primeira coisa que veio na cabeça foi ligar pra polícia. E a polícia rapidamente chegou aqui e conseguiu desobstruir as vias onde essa criança estava engasgada. Por procedimento, eles foram pro hospital, mas lá foi feito check-up, mas a criança está bem e já está em casa. Em um soninho gostoso assim, a gente percebe que ela realmente está muito bem. E essa é a pequena Raquel, aqui, olha. Ela foi salva pelo soldado Uelim da polícia militar. Dormindo quietinha, mas a mãe é quem não dorme agora. Segundo ela, a pequena Raquel havia mamado fazia cerca de uma hora. E, por volta, então, das duas horas da manhã, ela acabou se engasgando e, por isso, que imediatamente ela acionou a polícia militar. E a Raquel é aqui, a nossa obra de milagre. Com a informação direta aqui do conjunto Ayrton Senna, Daniane Souza, para a RC FM. RC News, a informação em primeira mão. São seis horas e trinta e nove minutos. Está aí, portanto, a visita que a nossa reportagem fez na casa da pequena Raquel. Bebezinho, três meses. Uma bebê linda, diga-se de passagem. Imagina, rapaz, que obra de arte, né? Uma bebezinha dessa, que lindeza, que fofura. Não está de morder, não dá? Ah, não, eu pego meu filho, eu mordo mesmo. A criancinha é a coisa mais linda do mundo, né, gente? E o carinho que a família tem, graças a Deus que esse policial interviu, salvou, desengasgou essa criança, desobstruiu a via respiratória dela. Olha, que boa notícia. Eu acho que essa é a notícia do ano já, não é? A notícia boa do ano? Ah, eu acho. Quando envolve criança, quando envolve boas ações, é mais ou menos nessa linha, né, gente? Porque para para pensar. A família no desespero total e aí vem um anjo, socorre e resolve o problema da família. Muito bom, muito bom. Essa é a boa notícia. Seis horas e quarenta minutos, Lucas. Eu senti aí que você está meio agitado, está pegando alguma coisa aí, meu filho? A Daniane está ao vivo? Ué, o que está acontecendo com a dona Daniane? Eu espero que seja notícia boa, né, para os lados da reportagem da RCFM. Olha, esse cabo aqui está tudo enrolado. É notícia boa, Lucas, eu estou falando. Alô, Dani! Boa noite, dona Dani! Bem-vinda ao RCFM. Boa noite, Bruno! Boa noite, equipe da RCFM. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu estou aqui porque hoje é Dia da Mulher, eu precisava aparecer aqui, né? Já não basta nas matérias. Mas eu queria falar um Feliz Dia da Mulher especial para todas as mulheres e todos aqueles que se sintam mulher também. Um feliz dia. E é claro, nosso dia não é só dia 8 de março, não. É todos os dias. Mulher merece ser respeitada e ser mimada. Porque, ó, eu estou aqui na Droga Mais, que eu estou sabendo que aqui tinha um chocolatinho para as mulheres. Eu vim aqui buscar o meu. Sério, Dani? Tem presentinho aí? Tem mimo para as mulheres, é? É mimo. Olha só, a loja está toda decorada. Lembrando aí esse Dia Especial da Mulher, essa cor simbólica, que é o rosa aqui, que é da mulher. A gente vê toda... Além dessa decoração, tem muitas promoções. E, é claro, para a mulher que passou por aqui hoje, já ganhou o chocolatinho. Por isso que eu vim. Se tem brinco, a gente vem. Se tem promoção, a gente vem também. O responsável por tudo isso, além da equipe maravilhosa que ele tem, é o Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, amigos RC. Boa noite, Bruno. Boa noite, Tiago. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Com a graça de Cristo. Vamos caminhando, com certeza. Muito bom. Dá um abraço para a turma toda aí, Tiagão. Pessoal, o Bruno manda um abraço a todos aí. Está ok, galera? E aí, time sensacional. Oi, Vânia. Está escondido, Vânia. Fala oi para a Vânia. É isso. Vamos lá. Olha, Tiago, está tendo uma promoção especial, que é até amanhã ou até quando durarem os estoques, né? Exatamente. São 72 horas de promoção e oferta que a Rede Droga Mais disponibiliza para todo o norte do Paraná, tá certo? Então, essas promoções são válidas enquanto durar o estoque. Hoje a farmácia, a Droga Mais São Miguel, ela está constando uma variedade de produtos como desodorante Abovi, tá? Com um preço especial a R$ 3,99. Então, há oportunidade de você estar adquirindo um preço, sabe, arrasador. Alicate de cutícula mundial, apenas R$ 13,99, aço inox. Então, é um preço, assim, incrível mesmo. Você pode estar analisando nesse folheto, né? Nós temos o shampoo Elceve 200ml e alurônico, liso dos sonhos, tá? Por apenas R$ 6,99, a tintura Puriton, do 1.0 até o 8.1 a R$ 7,99, o absorvente íntimo suave com abas, 8 unidades, apenas R$ 2,99 e o kit Dermaoni com 2 unidades, apenas R$ 8,99. Sem falar também no produto Gilete Vênus, tá? Que vem 4 unidades por apenas R$ 15,96. Além desses produtos que estão em evidência, no encarte, você encontra dentro de, na totalidade da loja, uma variedade de produtos, né? O público feminino, você pode conferir, nós viramos a câmera pro lado de cá, a linha de perfumaria Pina, nós temos aqui apenas R$ 3,50, esmalte. Olha a quantidade de esmalte. Variedade de esmalte, né? A farmácia Droga Mais aqui do Jardim Pérola, você vai ter uma oportunidade de encontrar uma variedade, hoje, um mix de produtos muito grande pra atender o público feminino, tá? Tá certo. Olha só, então, esta 72 horas que termina amanhã às 19 horas, ou enquanto durarem os estoques, a pessoa pode vir aqui aproveitar a promoção. E tem gente aproveitando, tá? Ó, enquanto a gente faz a propaganda, tem gente comprando aqui esses produtos que estão em promoção. E, Tiago, neste dia especial, Dia da Mulher, um recadinho especial aí, especialmente pra dona Valéria, que tá ali aguardando uma declaração, né? Olha ele a senhora. É difícil a gente falar alguma coisa, assim, quando a gente fala de mulher, fala da nossa esposa, né? Mas, com certeza, a base de um homem tá baseado na estrutura de uma mulher, né? Então, por detrás de um homem, tem sempre uma grande mulher pra tá ali te instruindo, te aconselhando, sendo sua amiga, sendo sua companheira. Então, a mulher, ela faz a diferença na vida do homem. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns pra todas as mulheres, tá? do nosso Brasil, do nosso mundo, mesmo nós falando, falando assim, de crise, né? Com relação ao que nós estamos enfrentando hoje no mundo, uma guerra que ninguém esperava. Malsa, estamos saindo de uma guerra biológica, né? De vírus que estão atacando a humanidade e tantas tristezas e dores, mas nós temos que ter esperança, né? Que existe um Deus que zela por nós, que cuida de nós e cuida de você, ouvinte, que tá ouvindo aí, ARC. Tá certo, gente? Olha o Tiago aí. Quando eu falo que o atendimento aqui é diferenciado, é que quando a gente chega aqui também na BED, o Tiago tem sempre uma palavra amiga pra nos confortar. Além desse atendimento, com a variedade de produtos, promoções, tem também a amizade, não só do Tiago, mas de toda a galera aqui. Droga Mais é a farmácia do Tiago, é aqui no Jardim Pérola, com esse atendimento espetacular. Tiago, qual que é o endereço aqui da farmácia? A farmácia Droga Mais São Miguel, ela está situada aqui no Jardim Pérola, na Avenida Dom Pedro do Primeiro, número 1038. E pra você que quer um conforto do medicamento na sua casa, né? De fraldas e outros produtos, é só ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é no 99985-5894 ou pelo 3523-7742, tá? Então é só ligar que nós vamos entrar em contato com você. A nossa equipe está aqui, é sempre pronta pra atender e servir. Lembrando, a gente não pode deixar de falar do Supra Vigor, tá? Suplemento de referência, hoje é referência nacional, um laboratório catarinense, pra você que busca uma nutrição, né? Bem completa, laboratório catarinense, é Supra Vigor, aqui na Droga Mais do Pérola. Tá certo, Tiago, muito obrigada. Ô, Bruna, eu só vou mostrar aqui rapidinho os presentes que a gente vai sortear aqui. Isso que eu ia perguntar pra você, Dani. É isso mesmo. Oi? Eu ia te perguntar isso, porque nós vamos dar hoje um kit de sabonete íntimo, um colágeno encapsulado pra pele e um Supra Vigor. Tá bombando de presentes hoje aí, Dani? Olha, o colágeno é esse aqui. Aqui. Olha, o sabonete íntimo, eu acabei de mostrar, o colágeno é esse. Nós temos ainda o Supra Vigor Mulher, tá? Eu já tomei o meu hoje, tá? Todo dia eu já tomo minha cápsula de Supra Vigor Mulher, que tem sorteio aqui, tá? Cuidando de você, cuidando da sua saúde, que tá aqui a droga mais, a farmácia do Thiago. A farmácia São Miguel, aqui do Jardim Pérola. Thiago, obrigada. Obrigado a vocês, obrigado, Bruno. Obrigado pela parceria, obrigado aí pela amizade, pelo carinho, tá? E estamos aí pra servir por Nelly Propósito, estamos aí tendendo com amor, com dedicação, respeito a você, amigo consumidor. Tá certo, a farmácia tá receada de promoções, Bruno. Eu sei disso, tá bombando, Dani. Um abraço pra toda a equipe. Essa é a farmácia do Thiago, mas quem manda aí é a Dona Valéria. Tô sabendo. Um abração, gente. Muito obrigado pela parceria. Ali eu me sinto em casa, né? Porque a farmácia aqui, há muitos anos, muitos anos, há mais de uma década eu compro lá. É, eu sou lá antes mesmo da atual direção. Então, o Thiagão, quando chegou, eu falei, esse é o cara. A Dona Valéria, o atendimento deles, quando eles montaram a equipe, eu já estava lá como cliente. É por isso que eu falo pra vocês, com muita propriedade dessa farmácia, tá bom? Conheço. Gente, continue participando. Já, já vai sair do Hangar 14. O sorteio sensacional do Hangar 14. Já, já. Quer ir pro Hangar? Escreve. Eu quero ir no Hangar hoje. Hoje. Ok? Vamos já com a notícia da tragédia lá em Londrina. Pois não, Lucas? Ó, o Lucas já bloqueou duas pessoas por spam. Nós não estamos aqui pra aceitar spam. Não é a quantidade, gente. Não. Se tiver 10 recados, a audiência vai ser, o carinho vai ser o mesmo. Não tem dessa de, ah, eu quero fazer mil comentários. Não, não. Não é isso. Eu quero aqui que cada um concorra e tenha condições de participar, de concorrer. Não precisa fazer spam. Eu já avisei no começo. Eu fico triste de ter que bloquear a pessoa. Mas você manda lá 20 comentários, 30, 40 comentários, aí você vai poluir a nossa transmissão, vai tirar o espaço de outras pessoas. Eu não acho legal. Eu leio os recados. Por isso que eu falo. Postou um boa noite? Marca três pessoas. Boa sorte aí, amigão. Boa sorte, minha amiga. Ok? Não tô querendo ser chato, não. Mas é que o sorteio comigo tem que ser assim. Eu não sou daqueles de deixar colocar mil recados um só. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O Lucas já bloqueou. Tinha uma pessoa colocando 50 recados e já tá fora do play. Tá fora do game, né? Duas. Duas pessoas foras do game. Já estão de fora. Não vão participar. Vamos lá, Lucas. Vamos pra Londrina. Alô, Londrina. Boa noite, Londrina. O bicho pegou, hein, gente? O bicho pegou. Tem gente de Cornélio Procópio. Tem. Tem gente de Cornélio Procópio. Depois desse assunto, eu já vou sortear uma mulher pra ir pro hangar hoje. Tem que ir hoje. Se não for hoje, vai perder. Você só fala eu quero ir pro hangar se for hoje. Vai ter um baita de um show lá hoje, rapaz. O menino Girardi. O menino Girardi é bom. O Divaldo não é bom. É um showman. É o Alexandre Girardi. É bom demais. Eu fui lá. Bom, eu tô no zap aqui falando pra minha esposa. Vamos lá comer hoje, jantar. Não vai cozinhar em casa, mulher. Não, eu tô cansada. A gente vai ficando velho também. Já vai cansando, né? Mas vamos pra Londrina, Divaldo. Daqui a pouco você conversa comigo. Deixa eu fazer aqui, Divaldo. Deixa eu fazer meu negócio aqui. O Divaldo quer bater papo comigo, rapaz? Vai bater papo pra lá. Deixa eu soltar o que o povo quer ver aqui. Morreu um Procopense lá em Londrina. O que eles estavam fazendo? Atenção. Trilha policial, Lucas. A trilha. A trilha já tá? Então já vamos lá então. Pro clima. Tem que entrar no clima pra você entender. Depois fala assim. Mas por que matou, Bruno? Por quê? Rapaz, a vítima tava lá com o carro. Indo pra Londrina lá. Não tava lá em Londrina? Passando por algum canto lá em Londrina. De repente, te escuta um tiro na direção. Pá. Pá. Pum. Bomba. O povo falou, mas não. Mas tem alguma coisa de errado. Na hora que ele olhou, eles estavam perseguindo a vítima. Tem uma vítima nessa história. De repente, ele ligou pra polícia. Falou, polícia. Socorro, polícia. Socorro. Que estão dando tiro em mim. A polícia, onde é que o senhor tá? Ou senhora? Eu não sei se é homem ou mulher a vítima. Daqui a pouco nós vamos descobrir aí no meio da ocorrência. Olha lá. Há o morto saindo. Há os mortos saindo. Ah, esse é o ferido? Esse aí sobreviveu, né? Já, já. Então, nós vamos trazer a informação. Segura. Segura que eu tô mostrando as imagens. Eu tenho que ir conversando em cima. Porque eu já vou trazer alguém falando de lá. Tem alguém que fala. Minha nossa senhora. O carro virou uma peneira também, né? Mas também quer confrontar com a polícia? Vê se tem juízo. Ah, e com choque? Ixi, Mari. Aí é... Aí é... Como é que fala? É caixão... Não, não. Aí é caixão, vela e... Como é que é mesmo? Tinha uma expressão. Caixão e vela preta. Não. Vai confrontar com o choque. É caixão e vela preta. Ah lá. Ah lá o que que deu lá. Caixão e vela preta, meu filho. Não tem jeito. Com a polícia. Olha o rolo que dá. Olha a desgraça que deu lá em Londrina. Ó, pra vocês que estão pelo rádio, me perdoem. É que eu tenho muito conteúdo aqui de vídeo, gente. Quem é que deu o conteúdo mesmo, Divaldo? Vê lá como é que é o nome. News Londrina. O News Londrina deu pra nós isso aqui. Fez uma gentileza. Eu vou dando crédito pro News Londrina. E aí, tem um de Cornélio, um de Sertanejo, um de Nova América da Colina. Tudo da região. Um de Cornélio. Ó, precisa ver. Quem imaginar que tem um Procopense lá levantando, tirando a polícia e morrendo. Não, não. Tem uma família de Cornélio em luto. A família dele tá em luto. A dele tá, ué. Por que não? A família sofre, rapaz. Uma barbaridade. Opa. A família é a que mais sofre. Às vezes tem esposa, filhos. Né? Não divulgar ainda o nome nem a foto pra gente. Mas agora sim. Vamos lá. Com a informação. O que é que começa falando aí com a gente, Lucas? O policial, o porta-voz da polícia desta ocorrência. Vamos ver aí se ele se identifica. Se não, a gente dá um jeito de identificar ele aqui. Acompanha aí. Agora. Manhã de terça-feira, a polícia militar recebeu um comunicado através do 190 de que um homem estava se evadindo de quatro bandidos em um veículo I-30. Detalhe. Este homem estava sendo alvejado por disparos de armas de fogo provenientes desses criminosos. Segundo informações da vítima, no caminho da cidade de Bela Vista do Paraíso até a cidade de Londrina, esses bandidos simularam o acidente e tentaram fazer a sua abordagem no meio da rodovia. Ele, vendo, percebendo a intenção do crime, se evadiu. Durante o trajeto, ele comunicou à polícia o caminho que ele estava tomando e todos os detalhes pertinentes a essa ocorrência. Principalmente detalhes sobre o veículo e sobre os criminosos. Chegando já na cidade de Londrina, atrás do camelódromo, a P2 e uma viatura de rádio-patrulha acabaram se deparando com esses suspeitos. Segundo os policiais militares, decidiram tentar fazer a abordagem desses homens, mas a tentativa foi frustrada, porque os bandidos os receberam com disparos de armas de fogo também. Um dos policiais da P2 disse que chegou a ver o bandido dentro do veículo recarregando o carregador da sua pistola. Finalmente, aqui no cenário do crime, um dos bandidos permaneceu dentro do veículo ferido e acabou perdendo a sua vida. Outros dois tentaram se evadir, o outro tombou ferido por disparos de arma de fogo provenientes da polícia militar, tombou e caiu ao solo, não resistindo aos ferimentos, acabou morrendo. O outro indivíduo está vivo e permanece sob a escolta policial no Hospital Santa Casa de Londrina. Ele está ferido e, no atual momento, está sob essa escolta policial aguardando receber a alta médica para ser encaminhado à delegacia local. Segundo informações que estão sendo colhidas aqui no local, um quarto indivíduo acabou se evadindo e está sendo procurado. Segundo está sendo realizado dirigências por parte da polícia, esses indivíduos não são aqui da região, são supostamente provenientes da região de Cornélio Procópio. A vítima não era desse estado, então tudo indica que esses bandidos tinham informações privilegiadas a respeito da carga que estava sendo levada por esse homem. A vítima recebeu em seu veículo dois disparos de arma de fogo, inclusive um quase a atingiu. Esse disparo está dentro do veículo e está sendo aguardado ser vistoriado, ser piriciado pelo Instituto de Criminalística. Aqui no local, isolado, aguardando o IML e também a Polícia Civil para que as piristas necessárias sejam realizadas. Se você tem informações a respeito desses homens, as suas intenções, as suas identidades e os seus paradeiros, você pode denunciar de forma segura, tranquila e anônima, ligando para o 190 ou 181 ou ainda para o nosso número exclusivo de WhatsApp aqui da Zona Norte de Londrina. No mês de terça-feira, a Polícia Militar... Senhoras e senhores, o bicho pegou, a bruxa teve solta em Londrina. Londrina é uma cidade grande, uma cidade a princípio segura também, né? Não é uma cidade que está desandado o negócio, uma cidade tranquila, rapaz. Londrina tem um bom policiamento, não é porque é uma cidade dona maior que a nossa aqui que você vai ficar com inveja também, vai falar, é, mas Londrina não é assim. Não, Londrina é tranquila. Não vem não com essa história aqui, ah, Londrina. Opa! Londrina também bem protegida, temos grandes policiais por lá. Veja agora nas imagens exclusivas, exclusivas de quem mesmo, Lucas? Do News Londrina, News Londrina. Eu gosto de dar o crédito, porque é difícil para fazer tanta imagem assim. É um show de imagens. Obrigado ao Tenente Caetano, né, que deu esta entrevista aí para a News Londrina e está repercutindo em todo o Norte do Paraná, nos órgãos de imprensa. Obrigado à RC, teve acesso exclusivamente hoje na hora do almoço. O Paulo trouxe em primeira mão essa informação e eu complemento aqui a notícia, o desdobramento. Então, o que nós temos aí, segundo a polícia? Uma vítima. O cidadão num carro, a princípio, levou o disparo de arma de fogo, dois tiros, quase pegaram nele. Mas, graças a Deus, não pegou nenhum, né? Nenhum? Não. Não pegou. Nenhum pegou. Certo? Então, dois tiros, não teve vítima. O rapaz fugiu. O que estava sendo perseguido, né? A vítima. Não teve vítima ferida. Aí, ele chamou a polícia. A polícia chegou, fez o acompanhamento tático. De repente, de que jeito que a polícia foi recebida? Na base da bala, no tiro. Desceram a lenha na polícia. Sentaram o dedo na polícia. Ah, mas você acha que a polícia ia fazer o quê? Ia levar flores? Entregar flores para eles? Toma flores. Você me dá um tiro e eu te dou uma flor. Nananina, não. A polícia agiu com o seu devido treinamento, a segurança para aquilo que eles foram treinados e para proteger não só a vítima, como a comunidade toda, teve que intervir no uso da força monelhada. O negócio ficou feio. A coisa ficou feia ali para os rapazes. Vai, vai fazer o quê? Dois morreram, pelo que eu entendi, Lucas. Não foram três. Dois. Um não morreu ainda. Está ferido, grave. O outro fugiu. Porque são três que estão vivos. Dois morreram, um está vivo. Na verdade, dois vivos. Dois. Um fugiu. Vocês entenderam aí? Ficou confuso? Deixa eu explicar mais uma vez. Vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is. Então, ficou assim, ó. Um fugiu. Pronto. Esse aí já deitou o cabelo. Ninguém acha mais. Esse aí vai ser difícil achar. Não, agora. Você até agora não achou? Não, não. Não tem. Fugiu. Esse aí fugiu. Um. Certo? Tá. Agora tem um que foi levado para o hospital. Você está mostrando imagens das armas. Está mostrando imagens dele sendo socorrido. E do outro sendo levado pela funerária também. Tem que dizer isso. Então, um, hospital. Dois, cemitério, caixão e vela preta. É assim. Dois. Um deles é de Cornélio Procópio. Um deles é da nossa querida cidade de Cornélio Procópio. O que é que eles estavam fazendo? Perseguindo uma pessoa. Disparando contra o veículo desta pessoa. Tentando matar essa pessoa. Não sei se numa emboscada. Numa tentativa de execução. Ou de roubo. Ou do quê. Nós não sabemos do quê. Nem a polícia sabe, ué. Porque quem estava lá para contar morreu. O outro está lá no hospital. Não fala nada até agora. Porque está ruim. Está morre, não morre também. Sobrou nada, ô Lucas, dessa história aí. Deu ruim para cacete. Deu ruim. Deu muito ruim para os bandidos nessa história aí, gente. Não. Olha aí a ocorrência. Divide a tela comigo, ô Lucas. Divide a tela comigo para você mostrar. O povo quer ver as imagens. Temos muitas imagens. Obrigado ao News Londrina pelas informações. Bom, ocorrência grave registrada lá. O bicho pegou. O bicho pegou. E agora, dois de paletó preto, né? Fernando Leite Novaes. Está dizendo aqui. O Bruno, esse Procopense agora está no paletó preto. Pois é, tem dois no paletó preto. Dois. As armas aí, ó. Essas armas aí, ó. Está vendo aí? Três armas, ó. E o que que acontece? Essa arma foi usada pelos bandidos para o confronto contra a polícia. Você acha que a polícia ia ficar esperando? Vai mandar beijinho. Ô seu bandido, ó pra vocês, ó. Coraçãozinho pra vocês. Ô beijinho. Beijinho. Não, não. Pega a flor. Cadê a flor? Pega a flor. Que mundo for aí? Pega a flor pra você. Não vai, gente. Vocês me perdoem? Não, não estou nem brincando com isso. Não. E ainda mais em respeito à família enlutada. Tem uma família de Cornélio que está sofrendo a morte do rapaz. E eu sei que com tamanha audiência do nosso trabalho aqui da rádio, pode ser que a família esteja nos acompanhando. Meus sentimentos pra família. Porque a sociedade não perdeu. Vamos combinar? A família perde. A sociedade não. Uma pessoa armada correndo risco de matar um outro. Não é? Então pra família, a gente imagina aí o sofrimento do pai e da mãe. Mas uma pessoa perigosa, né gente? Uma pessoa perigosa. Olha aí o carro. O confronto com a polícia. Eles atiraram contra os policiais. Fortemente armados. Cheio de revólveres, pistolas. Não, não tinha jeito de acabar bem essa história. Não ia acabar bem. O mais esperto fugiu. Por que esperto? Porque ele não morreu. Ele não vai trocar tiro com a polícia. Ele não ficou pra ver. Olha lá o resultado. Olha como é que fica ali. Olha lá. Tá vendo lá? Olha o carro. Aí o carro. Pra você que tá aí pelo rádio, nós estamos mostrando imagens exclusivas com novas informações sobre o atentado sofrido em Londrina por um cidadão que estava de veículo. Fugiu. Só que ele ligou pra polícia. A polícia montou um cerco, fez o acompanhamento tático e acabou tendo confronto. No confronto, dois morreram. Um tá internado em estado grave. E o quarto elemento fugiu. Hoje é assunto no Paraná todo. Esta informação tá circulando no Paraná todo. Infelizmente. Infelizmente acabou em desgraça. Os policiais correram risco. É isso que eu lamento, né? Eu lamento. Porque os policiais correram um sério risco. Então a gente registra a informação completa pra vocês que nos acompanham. Pra quem ainda não viu, pra quem ainda não acompanhou este trabalho da polícia, está registrado, portanto, aqui no RC News, que segue sete horas, três minutos. Fechou o assunto porque a pauta tá cheia. Temos outros destaques pra compartilhar com a nossa audiência. Deixa eu falar dos sorteios, Lucas. Gente, atenção. Atenção. Nós temos três presentes da Farmácia Droga Mais São Miguel. Sabonete íntimo. Um colágeno encapsulado pra pele. Um supra vigor. Três. Da Ceralê temos uma rasteirinha. Do Hangar 14, um rodízio de porções pra mulher. Aí é pra hoje. A mulher vai ganhar um rodízio. Vai comer até dizer chega. Hoje. Só que é hoje. Agora. Daqui a pouquinho tem que tá lá. Por isso que eu falei. Vou sortear agora o da mulher. E da Info Rob Mega Store, um carregador portátil para celular. Esse também é do bom, hein? Carregador portátil. Como que você faz pra participar? Só escrever três pessoas ali, marcar três pessoas. Não precisa nem falar eu quero. Marca três pessoas. Dá um boa noite. Escreve algum comentário. E pronto. E aí tranquilo. Ok? Então é bem simples participar. Só não faz spam, só não manda duzentos recados que eu não vou aceitar e pronto. Deixa eu esclarecer uma polêmica aqui. Antes da polêmica, Lucas, meu celular tá registrando uma participação especial. Deixa eu registrar. Tem música aí de uma trilha mais light, assim, uma trilha sonora de mensagem pra esposa. Tem um amigo nosso, um policial militar que tá acompanhando. Ele quer mandar um abraço pra esposa aqui, Lucas. Então pega uma trilha aí, uma trilha chonada, aquele negócio chonado mesmo, sabe? Pega aí uma trilha aí que eu vou falar uma mensagem aqui. É agora, é agora. Deixa eu ver. Eu vou registrar aí em instantes um caso da saúde que eu vi nos recados. Embora os recados estejam numa velocidade gigantesca, eu consegui ler, até tirei foto do que foi escrito ali. Bruno, por que não tem ninguém internado, mas tá aparecendo pra mim? Por que que tá aparecendo pra mim? Na verdade, não tá aparecendo, né? Uma pessoa internada. Tô recebendo aqui mais informações, mais e mais. Gente, vocês segura aí. Eu já vou pra esse assunto, Lucas, senão eu vou me perder. Pode ser? Então vamos lá. Eu vou ler o recado agora. Tem uma trilha aí, Lucas. Que trilha que é? Ó, agora você caprichou na trilha, hein? Gente, esse recado é do soldado Bruno, meu chará da Polícia Militar. Ele envia um recado pra esposa que trabalha na Droga Mais, São Miguel, do Jardim Pérola. E diz assim. Thaís, de todas a mais linda, a mais bela e perfumada flor. Um ser para alegrar nossa existência. Embelezar a nossa vida e perfumar o nosso caminho. Feliz Dia das Mulheres. Te amo. Aham, danadão! Uma salva de palmas pro Bruno! Muito bom, corajoso. Só que o certo mesmo seria ele mandar o áudio falando aqui, né, ô Bruno? Mas valeu, valeu. Eu acredito que ela esteja lá acompanhando. É, você tira a trilha aí agora dessa música, Lucas, senão a live cai. Tá bom? Porque não pode dar direitos autorais. Vamos voltar aqui então com a informação. Então, deixa eu pegar o sorteio aqui, ô Lucas. É, já temos aqui. O Edvaldo já separou. É, a pessoa que quer ir pro hangar, certo? E aí lá no hangar vai ter esse benefício do sorteio. Então nós vamos pegar essa pessoa que o Edvaldo já separou pra gente. Ok? Tem que ter compartilhado no seu perfil. Já foi devido, já foi devidamente analisado e vai para que rufem os tambores. A primeira pessoa a levar o prêmio é Amanda Fantinati. Amanda Fantinati. Gente, olha a Amandinha. Eu conheço a Amandinha. A Amandinha, ela já compartilhou no Facebook dela, ó. Já foi verificado. Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui que eu tenho que mandar o recado lá pro Ricardo. Amanda Fantinati. Então quer dizer que o hangar já é dela. Aí teve outras três pessoas que não compartilharam no Facebook, ó. Uma, duas, três. O Edvaldo separou dez. Então, né? Em meio a centenas de comentários fizemos uma separação. E aí ficou para Amanda Fantinati. Então tá registrado o primeiro sorteio de hoje. Os demais eu faço daqui a pouquinho. Enquanto isso, vai dar um likezinho, aquela curtida. Aquele joinha bacana, maroto, tranquilo. O coraçãozinho também. Coraçãozinho. Sabe o coraçãozinho? Na live? Dá um coraçãozinho. Muito obrigado. Se puder compartilhar aí, vocês vão concorrer aos prêmios de hoje. Não é todo dia que eu dou prêmio, hein? Hoje eu tô dando um monte de prêmio aqui, hein? Vamos lá, Lucas, pros recados? Pra onde é que a gente passa? Vamos dar uma passada lá na BrasilNet? Falar com o público sobre a maior empresa. A que oferece um serviço sensacional na cidade e região BrasilNet. Bombando. Acompanha aí a informação. E atenção, ouvintes da RCFS. Alô, internautas. Tá conectado? Tá pendurado aí na nossa transmissão online? Seja no Facebook, seja no site, no aplicativo da rádio ou nos outros aplicativos? Gente, tem que ter internet boa, não tem? Pra tudo. Pro trabalho, pros estudos, pro lazer. Chegou em casa agora. Tá querendo conectar. A sua internet não tá pegando? Opa! Parou, parou tudo. Não, não pode. Você não pode aceitar. O mais ou menos não funciona. Vamos com uma empresa boa? Vamos com uma dica de excelência? BrasilNet. Guarde o nome. Internet 100% fibra ótica pra você navegar com velocidade. Velocidade que você merece e precisa. Planos especiais com taxa de ativação e Wi-Fi grátis. Mais um pacote básico de TV HD com até 55 canais. Ou seja, muito mais velocidade por menos. É Fibra Mais BrasilNet. TV HD, internet fibra ótica com pacotes promocionais. Tem um pacotão de 600 megas. Tá com uma super promoção. E todas as semanas você tem promoções especiais. Ligue 0800 400 6007. 0800 400 6007. WhatsApp 999-0303-0202. 999-0303-0202. Ou vá pessoalmente na Rua dos Bandeirantes 628 no centro de Cordélio. Eu tô recomendando o que é bom. Se não fosse bom eu não falava. BrasilNet é a referência. 7 horas 10 minutos. 7 e 10. Acerte aí o seu relógio. Ao Vivaço RC News. Bom. Deixa eu falar agora pra vocês. De uma outra empresa que também é grande referência em Cornelio Procopio. Deixa eu dar uma passada. Sabe de onde, Lucas? Na Tecasa. Aberta até as 19 horas. Fechou as portas agora e há pouco pra abrir amanhã cedinho. Cedinho. Quer comprar revestimentos retificados? Pagando o melhor preço do Brasil. Então se liga nesta semana da cerâmica retificada. Tecasa. São muitas opções de produtos que você instala com aquela juntinha de rejunte bem fininha. E não tem dúvidas. Barato de verdade é na Tecasa. Dá uma olhada nesses preços. Vamos mostrar, Lucas, pro povo? Temos revestimento retificado branco, brilhante, 32 por 62. Sabe por quanto? Apenas 27,90 m². Piso retificado Carrara, brilhante, 62 por 62. Apenas 28,90 m². Piso retificado cementício acetinado, 62 por 62. 29,50 m². E aí tem muito mais. Vem pra Tecasa, se surpreenda com a loja que virou mania. Pra quem quer economizar, claro. A Tecasa fica na Getúlio Vargas, 225, em Cornélio Procópio. Tecasa, o atacado da construção. Um abraço pra toda a equipe. Deixa eu passar na faculdade Cristo Rei, a Facrei, de Cornélio Procópio. Gente, recado especial pra mudar de vida. Mostra o prédio bonito da Facrei pra gente. Mostra. Por quê? Porque a Faculdade Cristo Rei tem 10, 10 cursos de graduação. Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Medicina Veterinária e Odontologia. Nossa, Bruno, tudo isso? E tem mais, tem mais ainda, é só procurar lá. Tem pós-graduação, tem um monte de opções, cursos profissionalizantes. A faculdade tá bombando, gente. E você tem em Cornélio Procópio um campus gigantesco, uma estrutura enorme pra melhor lhe servir e pra melhor lhe atender. Aí você pode falar assim, Bruno, mas como é que eu faço pra ir lá pra dar uma olhada, pra marcar um horário, pra agendar uma conversa? Porque eu preciso saber se eu vou ter condição de pagar. Eu sei. É assim mesmo, gente. A Faculdade Cristo Rei oferece este auxílio. É uma faculdade muito humana. Humana. Acho que essa é a palavra, né? Facrei.edu.br Mande uma mensagem no WhatsApp. 3524-3301 Amplie suas possibilidades e voe mais alto com a Facrei. Faz toda a diferença. Eu recomendo Faculdade Cristo Rei. Ok? Sete horas, treze minutos. Vamos pra Concrebasa, Lucas? Passar lá na Concrebasa. E aí você já pega aquele videozinho também que pediram do Atividade Paranormal? Porque aquele vídeo me pediram no comecinho do programa. Só que eu não consegui ainda trazer. Não deu. Mas eu vou trazer agora. É um tiquinho só. É um tiquinho só. Mas antes eu preciso dar um recado da Concrebasa. Porque a Concrebasa tá bombando, gente. Na região toda. A Concrebasa! Atenção, meus amigos da Construção Civil. Engenheiro. Concrebasa, arquiteto, mestre de obras, técnico em edificações, engenheiro eletricista, pedreiro. Está precisando de concreto usinado na sua obra? Seja pra laje, piso, calçada, fundação ou pra qualquer outra necessidade. O concreto na medida certa pra sua obra é com Concrebasa. Guarde este nome, Concrebasa. Produto com qualidade, segurança, pontualidade. Oferecemos uma completa assistência técnica. Desde a mais simples, a mais complexa concretagem. A Concrebasa tem o concreto usinado na medida certa. Oferecemos o serviço de bomba. Levamos o concreto lá em cima da laje. Economize de verdade, economize de verdade, faça-nos uma visita. Parque Industrial Domingos Soares, onde você tem o nosso plantão de atendimento através do 999-22-8281. Você vai falar com o nosso amigo Zé Roberto. Alô, Zé Roberto. Ligue, ligue agora mesmo pro Zé Roberto. Tuam tá à disposição pra te atender 24 horas no plantão. Esse entende do assunto. Vai na sua obra, dá um acompanhamento e você recebe todas as orientações. Em Cornélio, Ibiporã, duas concreteiras em Londrina e em breve em Faxinal. Eu falei da Concrebasa construindo sonhos. 7 horas e 15 minutos. Acerte o seu relógio aí, 7h15, a informação que chega pra gente. Lucas, prepara aquela do atendimento no ar. É uma informação importante aquela. As filas diminuíram, o atendimento no ar tá diminuindo, mas ainda assim temos mais de 50 pessoas por dia. Essa daí nós vamos trazer daqui a pouquinho. Você segura ela, tá? Porque tão me perguntando sobre o atendimento médico. Tem uma polêmica aqui no bate-papo que eu já vou esclarecer. Lembrando que os sorteios serão feitos em instantes. Daqui a pouquinho, mas ainda dá tempo de participar. Daqui a pouquinho não, né? Vou deixar pro final, Lucas, pra dar tempo de mais pessoas participarem. Só do hangar que foi antes, porque a pessoa precisa ir lá. É hoje, certo? Então, beleza. Vamos lá, então. O vídeo que me pediram. Atividade paranormal. Aconteceu no Equador uma influenciadora digital disse que aconteceu com ela o seguinte. Uma atividade paranormal entrou na casa dela, arrancou-lhe a coberta, que na verdade parece ser um lençol. Vejam. Tô mostrando de novo. Depois disso, o marido e ela, eles levantam da cama. Ele discute com a esposa, tenta acalmar ela. Ele vai pra próximo da porta. Na hora que ele chega na porta, ele é jogado na parede. É uma atividade diferente, foi já avaliada por profissionais da imprensa do Equador. Ainda não tem nada que diga que seja falsa, ou falso o vídeo, que seja a montagem. Não, não tem nada que diga. Mas, não tem nada que comprove também. Ele pega ela e sai do quarto. Depois disso, começa um quebra-quebra dentro do quarto, por ordem natural. Sei lá de que jeito, é alguma força estranha que tá ali dentro e começa o quebra-quebra. Pra você que tá assistindo, tá dando pra entender aí? Esse vídeo foi filmado numa tela, tela de segurança, onde alguém tava assistindo e tá mostrando pro amigo. Olha lá, a TV caindo, olha lá, o casal desesperado, correndo do quarto. É isso que aconteceu. Então, pelo sim ou pelo não, tire você suas próprias conclusões. Eu não arrisco dizer se é falso ou se não é. A princípio, não é falso, porque ninguém conseguiu provar o contrário. Mas, ainda assim, eu acho que tem equipamento suficiente pra enganar, né? Eu sou jornalista, eu tenho que ser cético. A gente aprende na faculdade que nós somos pagos pra duvidar de tudo e de todos. Não é pago pra acreditar em nada. Pronto. Então, fica assim a minha opinião pra não queimar o vídeo da mulher também, né? Se você acredita aí no negócio da força natural, beleza. Espero que você que não tenha visto ontem tenha conseguido assistir hoje. Ok? Então, vamos lá. 7h18 agora. Ao vivo, RC News. Agora nós vamos pra o ar. Começa a cair o número de pessoas vacinadas em Cornélio Procópio. E eu vou ler um recado, porque a ouvinte disse o seguinte. Deixa eu até pegar o nome dela aqui, Lucas. Ela disse o seguinte. A dona Norma, né? A dona Norma disse. Bruno, esse boletim do Covid tá errado. A minha tia está internada em estado grave na Santa Casa. Tá correndo risco de vida. Olha aí. A tia da dona Norma. Norma Rodrigues Marim. Ela tá dizendo que a tia tá internada. Aí, alguém comentou. Como é que é o nome? Franciele. Franciele Salles é a chefe do ar. Vê aí, Lucas. Se for a Franciele, é ela sim, Lucas. O Odivaldo falou que é a Franciele Salles. Se for ela, é a chefe do ar. Ela disse que não saiu no último boletim, mas que vai sair agora, Lucas. Vai sair hoje. Vai sair hoje. Nesse boletim. Então tá explicado do porquê que não tava no outro. E vai direto pra conta de hoje, então. Automaticamente. Certo, Lucas? Mas vamos saber da Franciele como é que ficou em relação a isso, o atendimento do ar. Acompanha aí, às 7h19. Franciele, explica pra gente. Como é que tá a movimentação aqui no ar? Então, agora, graças a Deus, que a gente deu uma melhorada de novo, né? Aquela melhorada que a gente tava lá em novembro, no comecinho de dezembro, que tava mais calmo, que tava tranquilinho, que a gente quase zerou do Covid. A gente tá nessa época agora. O pessoal tá, assim, o pessoal vem vindo pra UPA pra consultar. São sintomáticos, mas são sintomáticos leves. Assim, uma coriza, uma dor de garganta, alguma coisa no sentido. Hoje veio bastante gente, pessoal que veio. Veio mais porque teve contato com o positivo, que foi no carnaval, veio alguém, teve contato. Então, a gente agendou alguns exames. Mas hoje, pra você ter uma noção, hoje até agora são quatro e pouquinho, né? A gente já fez uma... Fiz 55 consultas só. Que isso, há duas, três semanas atrás, era até as nove horas da manhã já tinha dado. Porque a quantidade era maior. Então, nós estamos diminuindo. Teve 40 coletas mais ou menos hoje. A maioria veio negativo, graças a Deus. Mais ou menos aí uns 10 positivos até agora. O nosso boletim vai sair mais tardezinha, mas vai sair. Vai dar uma diminuída enorme, considerável de novo. Vou dar uma prévia aí, mas é uma prévia bem por cima. Mas provavelmente nós vamos cair em 100, 110 positivos. Vai dar uma caída bem legal. A gente conseguiu curar bastante gente hoje. O pessoal tá se recuperando, legal. A gente tá aí na expectativa do carnaval agora, né? Vamos ver como que vai ser. Pra quem ficou em Cornélia, a gente viu que deu uma diminuída na galera em Cornélia. Não tinha tanta gente. Poucas festas na cidade, né? Poucas festas. Agora, as chacras, a gente sabe que estavam todas locadas. A gente sabe que tinha bastante gente, já tava tudo preparadinho. Então, é a expectativa. E a gente tá se preparando pra gente tentar fazer o melhor aí pro pessoal. Vamos ver. Você acha que essa diminuição se deve também à questão da conscientização da vacinação, Francielle? Eu acho que a vacinação tá ajudando muito. Acho, na realidade, não. Eu tenho certeza que a vacina ajudou muito. O que a gente precisa entender, o que as pessoas precisam entender, é isso. É se conscientizar que precisa vacinar. Porque, na realidade, a vacina, com ela, não vai te imunizar de não pegar, né? Mas o sintoma vai ser mais leve, pelo menos. Vai ser o cuidado. Vai ter que ser o mesmo, mas ajuda legal. Mas, assim, eu acho que falta ainda pra população muita conscientização. O pessoal, infelizmente, continua se aglomerando, né? Exatamente. O que tá ajudando é a vacina. Agora, a conscientização da população ainda, eu acho que tá bem falha. No sentido de não se aglomerar tanto, de tentarem ficar um pouco mais em casa, o uso do álcool, o uso da máscara. E, sem contar que nós temos aquelas pessoas que decidiram não tomar a vacina, né? Não tomar a vacina. Os negacionistas, né? Exatamente. Você tem uma noção. Eu trabalho como enfermeira já há 17 anos. E, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista com algum paciente, alguma coisa, a gente pergunta, vacinou? E algumas pessoas falam não. E vamos vacinar? Não, não quero. A vontade que a gente tem, e a gente tenta até conscientizar essas pessoas. Mas, assim, ainda existe bastante pessoas que negam a vacina e que realmente não vão tomar. Bom, independente de qualquer coisa, o trabalho continua por aqui, né? Continua. Independente de qualquer coisa, nós estamos por aqui. Não é um trabalho legal. A gente tá se preparando para depois do carnaval, porque a gente imagina que vai vir muita gente. Mas a gente tá se preparando para poder atender o pessoal. Eu falo, assim, que deu um alívio para a equipe agora. Para eles dar uma relaxada, porque depois, provavelmente, e infelizmente, o trabalho vai ser intenso. Tomara que não. Mas, né? A gente tá se preparando para isso. Inclusive, Queen, a gente vai dar... O boletim, vocês vão perceber hoje, que ele vai dar uma mudada, tá? A gente, normalmente, os confirmados e os curados sempre... Os confirmados sempre aumentam e os curados também, de acordo com o que vai sendo curado no boletim todos os dias, né? Hoje, vocês vão perceber, no boletim de hoje, que vai dar uma diminuída. Tanto nos confirmados, quanto nos curados. Por quê, Queen? Porque no sistema do Notifica, tinha alguns pacientes duplicados. Que vai dar mais ou menos aí uns 70 pacientes. Então, a gente tava duplicando 70 pacientes a mais. Entendeu? Então, agora a gente arrumou no sistema para conseguir dar certo com o boletim também do Estado. A gente tá mexendo nisso. Então, vai dar uma diminuída lá no boletim, nos confirmados e nos curados. Então, quando vocês verem, já também, se puder conseguir ir divulgando, para o pessoal saber, é por causa disso. Isso daí, bastante gente conta, sabe certinho como que tá os confirmados e os curados. Eles vão ver que vai tá menor. Então, é por causa disso, tá? RC News. A informação entre bem a mão. Muito obrigado, Franciele. Muito obrigado, equipe do AR. Parabéns pelo trabalho, dedicação, carinho que vocês têm tido com o público. Resultado satisfatório. Os dados vieram ainda melhores, né? De ontem pra hoje. Nós tivemos ontem a publicação, no final do dia, com um número bem abaixo de 100, 60 e poucos casos. O de hoje ainda não saiu. Acredito que teremos uma diminuição ainda maior. Então, essa é a expectativa. Essa é a torcida. Pra que os números diminuam, os dados possam ser positivos pra nossa comunidade. Cornélio Procopio, cada vez mais próxima do fim dessa pandemia, como todo o país, como todo o mundo. Essa é a nossa expectativa, certo? A nossa torcida. Sete e vinte e cinco. Bom, nós vamos agora pro tiro de guerra de Cornélio, que realiza a solenidade pra apresentação dos cem novos atiradores 2022. Tá sabendo? Então acompanha aí a rapaziada se apresentando no tiro de guerra. Muito bem, eu estou aqui no tiro de guerra de Cornélio Procopio. Neste último fim de semana, iniciaram a nova turma de atiradores aqui. Eu estou aqui com o subtenente Krauser e o subtenente Cavalim, que é recém-chegado aqui em Cornélio Procopio. E eles vão falar como é que vai ser a metodologia de trabalho aqui pra esse ano. Muito bem, Krauser. Como é que vai ser a linha de trabalho aqui dos atiradores? Bom dia a todos. Esse ano, graças a Deus, a gente tem uma expectativa de que a pandemia, agora com os números que a gente acompanha, está reduzindo. Então, as restrições foram diminuídas também. E tivemos a oportunidade de receber do escalão superior a possibilidade de mantermos a nossa rotina com 100 atiradores por dia. Diferente de como foi o ano passado, que a gente tinha que fazer a redução. E trabalhamos ali 50%. Não fechamos em nenhum momento o tiro de guerra, porém o nosso efetivo era reduzido em função do distanciamento. Esse ano, se Deus quiser, a gente tem a possibilidade de manter os 100 atiradores por dia. Atividades assistenciais que a gente costuma desenvolver, a gente ganha com isso, porque o nosso efetivo está integral ali na nossa mão. Tivemos também a possibilidade de conseguir um bom número de voluntários. Isso também facilita o nosso trabalho. E a gente está à disposição da comunidade e das entidades assistenciais para iniciar o trabalho do ano, que se Deus quiser, será um ano bem promissor e com expectativas das tarefas, das atividades cívico-militares também. A gente poder agregar a comunidade e trazer a comunidade para a gente e de nós. E também trabalhando na expectativa de um sete de setembro, que a população, a comunidade de Cornélio, aguarda com muito anseio, em dois anos que a gente não realiza essa atividade. Tá certo. Subtenente Cavalim, o senhor que é novato em Cornélio Procópio, vai ficar aqui na cidade por dois anos aqui no tiro de guerra, ao ver aí os jovens se aproximando aqui, junto com as suas famílias nesse último dia 5, Qual que é a esperança que a gente vê no olhar de cada um deles? Bom dia a todos. É muito gratificante, né? Quando a gente abre as portas do TG para a comunidade e vê esse número enorme de familiares, como foi ontem, sábado, melhor dizendo, na formatura de incorporação da matrícula dos novos atiradores, isso é muito bom para nós. A gente vê o brilho no olhar das mães, principalmente, né? E eles empolgados, mesmo alguns que não tenham sido voluntários por ocasião da convocação, a gente já conversando sente que eles já estão passando a ser voluntários. Então, provavelmente vai ser um ano muito bom para eles, é um aprendizado muito grande, e a gente fica feliz que pode ver esse retorno. No final do ano, eles formados, né? E no outro ano voltando a ajudar, como aconteceu agora por ocasião da formatura, vários ex-atiradores se tornam colaboradores do TG e incentivando os novatos. Tá certo. O que chama atenção aqui para os atiradores é o horário cedo de apresentação aqui, mas realmente faz parte, né? É uma rotina já aqui do tiro de guerra, né? Sim, a necessidade de a gente adequar esse horário muito cedo, né? A gente conhecia a atividade de estressão aqui às 6 horas da manhã, então o pessoal está um pouquinho mais cedo aqui antes das 6. E finalizamos ali próximo das 8 horas, justamente para dar oportunidade dos jovens retornarem para suas casas, né? Continuar os seus estudos. O pessoal que trabalha também, os empregadores já seguiram essa rotina, né? Saber que o pessoal chega ali próximo das 8 horas. Então, o objetivo do tiro de guerra é justamente isso, né? A gente evitar a invasão, né? Tanto o escolar quanto do trabalho, a gente conseguir associar o serviço militar obrigatório às atividades de rotina do dia a dia dos jovens. Tá certo, e é lógico que em breve a gente vai ver estes atiradores nas ruas de Cornelio Procópio em ação, como a gente já costumava ver, como o Dengue, Campanha do Agasalho e outras situações. Uma informação direta aqui do tiro de guerra, Daniane Souza para a RC FM. RC News. A informação entre bem a mão. É chegada a hora, é o momento esperado, tão esperado pelos jovens. Na verdade, tem alguns que não querem e não. Você sabe que quando eu fiz 18 anos, eu estava aqui na RC, Lucas. Estava aqui na Rádio Cornelio, na minha época. E aí eu tinha que estar 5h30 da manhã aqui para abrir a rádio junto com o Isaac Vilela. Então, eu fui dispensado. Me dispensar. Falei, não, você não vai dar conta disso aí. Tem gente aqui que vai aguentar mais que você. Você não vai atrapalhar nosso serviço, não. E eu, ó, dei no pé. Ô, Lucas, por falar nisso, o senhor já fez 18 anos. Cadê o... Olha o alistamento do senhor. Ah, você vai se alistar esse ano. E para o ano que vem servir. Entendi. Ah, o Lucas é um dos que não quer, não, ó. Eu conheço muitos, meus amigos, a maioria. A maioria foi chamada. Um abraço para a dona Norma de Congonhas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, dona Norma de Congonhas. Ô, Lucas, é para pedir o joinha? Então vamos lá, Lucas. Deixar o joinha, o Lucas está falando. Rapaz, a máscara, eu coloquei aqui dois minutinhos. A máscara já me dá um negócio, rapaz. A máscara é complicada. Vamos lá. Deixe o seu joinha. Compartilhe a live e marque três pessoas. Três pessoas. Você vai concorrer a três presentes da Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Um sabonete íntimo para a mulher. Um colágeno encapsulado para a pele. Um supra vigor para a mulher. Da Seralê Calçados, uma rasteirinha. Do Hangar 14 saiu agora há pouco o rodízio de porções para uma mulher. Amanda Fantinati é quem vai. Já está se arrumando para ir para o hangar. E o Info Rob Mega História. Essa grande loja oferece um carregador portátil para celular. Quero concorrer a estes itens, então marque três pessoas, compartilhe a live e boa sorte. Sem spam. Nada de mandar 200 recados, 10 recados. Não, é só um ou dois. Está bom, né? Mas por que um monte de recados desse jeito? Não precisa tantos assim. Oi, Jane. Como vai, meu anjo? Tudo bem? Estou recebendo aqui a visita de uma ouvinte. Está assistindo aí, Jane? Quer aparecer aqui para dar um abraço nos ouvintes? Vem dar um abraço. Eu coloco minha máscara. Você fica longe aqui de mim. Vem dar um abraço nos ouvintes. Falar parabéns, mulheres. Não, Jane. Credo, Jane. Um beijo para você, viu, mulher? Gente boa demais, a Jane. Oh, como é querida. Quem que é a turma que está lá acompanhando? Fala aí da turma lá. Manda abraço para a turma toda, Jane. A turma da funerária São Luís. Para a filha Gabriele. E para todos os ouvintes. Principalmente as mulheres. Então está bom, Jane. Você é um amor de pessoa. Um beijo, viu, meu anjo? Fica com Deus. Obrigado pela visita. Ah, Jane. Olha que legal. O Lucas fez uma gambiarra aí para mostrar a Jane, né, Lucas? Tem que dar uma disfarçada, né? Mas esse Lucas é terrível. Vocês viram o nosso estúdio como é que é? Tudo verde aqui atrás. É verde, na verdade. Mostra aqui, Lucas, um pouquinho só. Ó. Aqui é tudo verde, gente. Uma vez me perguntaram se eu estava fazendo o programa lá do Cidinho, lá da Brasil Net. Não, é aqui do estúdio da rádio, ó. É verde. Agora ele coloca o croma. O croma aqui. Pronto. Aí eu me transporto para lá. Entendeu? É tudo na base da tecnologia. Vamos lá, então, meu filho. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Ô, Lucas, vamos de notícia que o povo quer notícia. Já está a turma toda participando ali para o sorteio daqui a pouquinho. Eu já vou abrir mais um sorteado. Já, já. Vamos aqui com a informação, Lucas. O veículo pega fogo, bate contra a árvore. O bicho pegou lá, hein? Aqui na região de Cornelio e Procópia, Daniane tem a notícia, Edivaldo. Onde é que foi mesmo esse caso? Nova América? Nova América da Colina, esse caso? Só que não sobrou nada do veículo, hein? Grave, grave. Daniane Souza, explica aí para a gente. Faz judiação, cara. Carro novinho. Não dá para saber que carro que é. Está explodindo pneu. Carro novinho, rapaz. Pegou fogo aqui, hein? E assim narrou uma das pessoas que passaram pelo local na PR-525 em Nova América da Colina. Uma mulher acabou perdendo o controle do seu veículo Ford Fiesta e colidiu em uma árvore, bem próximo a uma curva. Ela conseguiu sair do local, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o hospital. Já o seu veículo acabou pegando fogo e ficou completamente destruído. Por sorte, ela acabou saindo a tempo do carro. Ela foi encaminhada para o hospital com ferimentos leves por conta da batida na árvore. Mas a cena, para quem passou por lá, realmente foi impressionante. O carro completamente incendiado e uma grande labareda de fogo ficou por ali. Com informação deste acidente, que foi registrado em Nova América da Colina, Daniane Souza, para a RC-FM. RC News. A informação é que vem à mão. Muito bem. Está aí, portanto, a informação. O veículo pega fogo após bater contra a árvore. Graças a Deus a pessoa passa bem, não sofreu nada. Mas ficou o veículo todo torradinho. Ô, Lucas, deixa eu falar aqui. Vamos dar alguns recados aí para a nossa audiência? Pode ser, meu filho? Vamos lá para Itibã Automecânica, nacionais e importados. Meu amigo Marçal. Alô, Marçal. Um forte abraço. Alô, Ricardo. Grande Ricardo do Hangar 14. Do mesmo grupo Hangar e Itibã Automecânica. Falo para você agora da Itibã. Quando eu falo da Itibã, eu falo simplesmente da maior estrutura de oficina da região. Amigão. Amigão. Minha amiga, atenção. Às vezes as mulheres não têm essa preocupação de carro, acham que é tudo do mesmo jeito, não é? Porque às vezes tem um marido aí que cuida um pouquinho mais. Ou não cuida também. Ninguém em casa cuida. Então deixe os cuidados para a equipe da Itibã. Eu, por exemplo, às vezes nem observo, né? Falo assim, mas e agora? O que eu faço com o carro? O carro não está legal. Eu não sou mecânico? Eu vou levar para quem entende, claro. E quem é que entende? Do mais velho ao mais novo, ao mais moderno, de alta tecnologia. Mas, Bruno, aquele meu Fulcão. Tem jeito de mexer nele? Aquele meu opalão, meu feitinho? Tem, claro que tem. Mas, Bruno, eu tenho uma relíquia aqui, claro. A sua relíquia. Tapete vermelho para a sua relíquia. Esse carro que você tem aí merece ser bem cuidado. Você precisa ser bem orientado sobre os cuidados com os seus veículos, com o seu automóvel. Por isso que eu recomendo Itibã Automecânica, equipamentos modernos, uma equipe de especialistas super treinada para melhor lhe atender. Mecânica em geral. Tem especialista em transmissão automática, diesel leve, eletrônica embarcada, sistema de ABS e airbag, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento. Tem pneus, peças e acessórios. Tem, Itibã é completa, seu veículo em boas mãos. É o maior time de profissionais do mercado. Rua Mercedes Favane 55, conjunto Vitor Dantas atrás do Detran. Telefone 3523-4757. E o 9-8405-1207. E tem também um outro telefone, que é o WhatsApp no 999-2508-60. Mas, Bruno, eu quero o guincho para me socorrer. Anota aí o telefone do guincho. Olha o guinchão chegando aí, gente. 9-8405-6198. Ouça o guincho. Pronto, chegou. Só correu, salvou, Itibã Auto Mecânica. Tá falado da melhor. Muito bem. Sete horas mais trinta e oito minutos. Ao vivo, RC News. Minha garganta tá que tá falhando aqui, Lucas. Deixa eu agradecer aqui a turma que tá na live. Muitos recados. Continue participando. E eu já já vou anunciar algumas pessoas sorteadas. Tá ok? Tem rasteirinha da Cerali Calçados. Temos da Farmácia Droga Mais São Miguel três presentes. E temos também Info Rob Mega Store. Um Power Bank. É o carregador portátil pra celular. Tá ok? Tudo isso em instantes. Porque agora nós vamos dar uma passada, Lucas, da Rural Peça. Sempre ao lado do agricultor. Acompanha aí este recado. Quero chamar a sua atenção, produtor rural. A gente sabe que na hora do plantio ou da colheita, o produtor não pode ter contratempos como uma máquina que quebra e que pode atrasar todo o serviço. Não é mesmo? Mas o produtor inteligente sabe que tem um parceiro de primeira hora que sempre está ao seu lado nesses momentos. Estamos falando da Rural Peças. Tem história. 16 anos auxiliando o agricultor no momento mais importante. O do plantio e da colheita. Rural Peças. Plantão de atendimento 24 horas. Nesses períodos onde o agricultor não pode ficar na mão, conte com o Rural Peças. Faça a entrega da peça na propriedade com rapidez e total segurança. O agricultor que sabe das coisas conhece Rural Peças. Em Cornélio, na Nossa Senhora de Fátima, no telefone 3524-5455. Ali na Nossa Senhora de Fátima, no número 878, esse prédio que vocês estão assistindo aí, para quem está online com a gente, presta atenção nessa empresa. É referência sempre ao lado do agricultor. E está falado. Vamos aproveitar para passar na coleta 3R, garantia de família? Vamos já aproveitar, Lucas? E depois eu já volto para fazer alguns sorteios. E temos mais informações. Cerca de 400 famílias terão seus imóveis regularizados ainda este ano em Cornélio Procopio. Já vou trazer esta informação logo na sequência para vocês. Ok? Então, enquanto isso, enquanto vocês participam, o Lucas disse que está com pouco joinha. Diz que não deu nem 200 joinhas. Nossa, Lucas. 200? Meu Deus. Você que tinha uns 100 joinhas, 200? Pode dar um joinha na live, por favor? Obrigado, gente. O Lucas é guloso. Ele quer muito em joinhas na live. Ei, menino Lulu. Vamos lá, então. Na onde que nós vamos? Antes da coleta. Antes da coleta. Você tem 30 segundos aí? Não, posso não. Então vai. Vamos aí com seus 30 segundos. Eu espero aqui, Lucas. Vai lá. Pode soltar. Se você fez o Enem, chegou a hora de entrar em uma universidade. As inscrições do ProUni para bolsas de estudo em instituições particulares vão de 22 a 25 de fevereiro. E as do FIES para financiamento em instituições particulares de 8 a 11 de março. O Portal Único de Acesso ao Ensino Superior tem todas as informações. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Muito bem. 7h42. A matéria primeiro para dar tempo para o pessoal se organizar. Mas antes vamos para a coleta 3R. E aí depois eu vou com a matéria. Me pediram mais um tempinho aqui, Lucas, para o pessoal participar e eu já captar. Tá bom? Vamos lá. Coleto 3R. Trava na pose. Chama no Zoom e dá um close nessa marca. Nessa referência. Em Cornélio Procopio nós temos coleto 3R. E o que vem pela frente nós vamos saber agora com o gerentão Gustavo que vai contar tudo e mais um pouco. Gustavão, tudo bem? Fala, Bruno. Beleza? Olá, ouvintes da RCFM. É isso aí. E a coleta 3R preparou ofertas imperdíveis para esse mês de março. Então vamos lá. Conta tudo. Não nos esconda nada. T-Cross todas as versões na taxa zero, hein? Taxa zero? Taxa zero. Opa. Todas as versões T-Cross, Bruno. T-Cross bombando. Um carrão, hein, gente? É isso aí. Na versão Sense, taxa zero em 18 meses. E na Comfort Line, taxa zero em 24 meses. E não para por aí, né, Gustavo? Não, não para não. Gol. Novo gol. A pronta entrega e com redução de IPI aqui na coleta, Bruno. O novo gol com redução de IPI, gente. Atenção. Isso aí. E a pronta entrega, hein? Já pensou? Para quem esperou aquele tempão devido ao cenário, política econômica, agora não. Pronta entrega. É isso aí. E produtor rural, microempresa, Saveiro. Na linha Robust Cabine Simples, Robust Cabine Dupla e Trendline com desconto de 10%. Só repetindo, produtor rural e CNPJ, Saveiro com desconto de 10%, Bruno. E muitas outras ofertas, informações importantes que você obtém vindo aqui para conhecer. Temos um showroom com veículos à pronta entrega, seminovos também. Uma oficina completa para melhor lhe atender. Gustavão, endereço e telefone. A gente está aqui na Avenida Francisco Lacerda Júnior, número 1730 e no telefone 3520-4900. Vem pra coleto! São sete e quarenta e quatro, é o último bloco do RC News desta noite de Internacional da Mulher. Ok? E nós temos prêmios para dar. Antes eu vou com informação. Assistência social ou das quatrocentas famílias, Lucas? Quatrocentas famílias? Então vamos lá, cerca de quatrocentas famílias terão seus imóveis regularizados ainda este ano em Cornelio Procopio. Entenda esta informação agora com Daniane Souza, que traz a entrevista. Estou aqui com a vice-prefeita Angélica Oxaness, que vai falar sobre a questão da regularização fundiária. Angélica, muita gente está aguardando este processo. As pessoas que lá atrás, né, acabaram usufruindo de terrenos públicos, mas que por uma lei serão regularizados, né, Angélica? É isso mesmo. Nós já fizemos uma leitura a respeito desse procedimento, né, e da possibilidade de regularização fundiária. Nós temos uma empresa contratada pelo governo do estado, que já está conosco há mais de dois anos, fazendo a leitura dessa situação. E hoje, na verdade, a realidade que a gente vive aí é uma realidade boa. Nós temos quatro já áreas que já voltaram para a gente com a documentação. Nós já enviamos para o cartório e já está na finalização já do documento para que a gente possa emitir a posse, né? Então a gente está caminhando bem, né? Ela tem, obviamente, nós tivemos algumas dificuldades, até por conta dessa questão toda aí. Mas a gente tem evoluído bem. Nós temos aí quatro bairros que já voltaram com os documentos já aptos a serem regularizados. Nós já, inclusive, enviamos para os cartórios. Tá certo. Vai ser uma grande festa para estes moradores, para estas famílias. E, Angélica, esse ano, será que já sai essa tão sonhada aí regularização? Sem dúvida nenhuma. São aproximadamente quase 400 famílias que estão na iminência, né, de serem regularizadas. Nós temos em torno, aproximadamente, acho que de 200 e pouquinhos que já, os documentos já voltaram. Nós, inclusive, encaminhamos para o cartório poder fazer todo o levantamento e verificação, né? Eu acho, eu creio que até o meio do ano isso tudo já possa ser finalizado aqui no nosso município. Tá certo. Com a informação aqui da Prefeitura, Daniela de Souza para a RCFM. Muito bem, 7h46. Ok, dona Angélica. Obrigado pela informação. Ô, menino Lucas. Então, já estamos preparados aí? Como é que você tá, meu filho? No botão. Tá tudo certo aí no botão? Vamos fazer o sorteio para soltar mais uma matéria? Mas eu já dei um tempo. Mais uma? Então, vamos lá. Assistência social encaminha a família de venezuelanos para a cidade com ONG. Para ampará-los. Eu vou trazer essa informação, só que depois dela. Depois dela, eu vou ter que sortear. Tá bom? Vou ter que sortear. Fechado? Então, se prepare aí. Vamos fazer a torcida para os sorteios do Dia Internacional da Mulher. Vamos lá. Daniane. Todos nós sabemos o trabalho realizado pela ação social em amparo a pessoas com dificuldades financeiras e também o trabalho realizado para pessoas que estão de passagem em Cornelio Procópio. Estou aqui com o Bira Jarafraz, o Bira, que vem falar sobre um deslocamento de uma família inteira, que veio da Venezuela e está procurando um abrigo aqui no Brasil, né, Bira? Sim, Daniane. É oportuno a gente falar sobre esse assunto e mostrar para a população qual o trabalho que está sendo feito para que a gente possa contribuir com essas pessoas e com a população também, dentro da tranquilidade que a população tem que ter, que o poder público está cuidando. Hoje, dia 8 de março, dia da mulher, parabéns a todas as mulheres, nós estamos com o pessoal aqui que é oriundo da Venezuela, e eles estão de passagem aqui pelo Paraná e passaram por Cornelio. Ontem, dia 7 de março, eles estavam em frente à CUC, na rua, na avenida, solicitando ajuda para pernoitar e para eles se deslocarem para outra comunidade. Aí foi feita a abordagem, através do pedido do nosso vereador Rafael Ranuche, que sensibilizou com a situação deles, ficou sabendo, solicitou, o doutor Amin, o prefeito também, entrou em contato conosco, nós fizemos a abordagem, e foi proporcionado a eles, que eles permanecessem à noite, acomodados, confortavelmente, na casa de passagem, com comida, banho, toalha limpa para se enxugarem, até que hoje de manhã foi feito também o trabalho de passagem, de compra de passagem para eles, e eles agora, 1h30 da tarde, eles vão para Sorocaba, no estado de São Paulo. Porque lá em Sorocaba tem uma ONG que cuida desse pessoal que está vindo da Venezuela, eles cuidam para dar um destino para essas famílias. E aí a Doniane está fazendo para nós esse documento agora, para mostrar para a população que está sendo feito um trabalho. e esse trabalho a gente vai conseguir, com a graça de Deus, sempre estar atendendo. Tá certo então, olha gente, estes venuizuelanos, que é uma família aqui, que são seis adultos e três crianças, eles estão há três meses, segundo nós conseguimos entender o que eles estavam falando, porque quase não falam português, quase não nos entendem, eles estão há três meses no Brasil tentando chegar em algum local onde dá um amparo. E a cidade de Sorocaba, o estado de São Paulo, dá esse amparo, essa ONG, que insere eles no mercado de trabalho e ajuda eles a manterem aqui no Brasil. Como nós não conseguimos dialogar com o pessoal da Venezuela que está aqui, a gente não tem autorização do uso de imagem deles, mas por isso a gente vai preservar a imagem deles, e como a gente não consegue chegar a um acordo, não consegue conversar, a gente vai preservar a imagem deles. Eu só vou mostrar aqui para o pessoal que nos acompanha, que todas as malas do pessoal já estão aqui prontas para embarcar, prontas para ir na van, que vai até a rodoviária, Beira? Vão até a rodoviária aqui de Cornelio Procopio, onde vão para Sorocaba, né? É, eles vão até a rodoviária agora, com a ajuda nossa aqui do Departamento de Ação Social, do pessoal da Casa de Passagem, o Robson, o Paulo e o Benedito, eles vão para a rodoviária, porque é uma e meia da tarde de hoje, eles vão tomar o ônibus para a destinação a Sorocaba. São seis adultos, são seis adultos e três crianças. Como a Daniela já explicou, eles não entendem muito o que a gente fala, alguma coisinha a gente entende também do que eles falam. Mas o medo deles de imagem é porque, se for através da internet, que hoje a situação chega muito rápido, aí a Venezuela pode ter, tomar alguma atitude, sei, com referência aos familiares deles, alguma coisa. Então, esse é o receio deles. Mas a população do Cornelio, fique tranquilo, que a gente vai estar sempre atento para resolver essa situação. Tá certo. Com a informação, então, da ação social nesse trabalho, faz de acolher até viajantes que passam por aqui, Daniela e Souza para a RC FM. RC News. A informação entre bem a mão. Grande Bira. Gente boa. Tá ali, rapaz. Um cara sensacional. Parabéns pelo trabalho aí, Bira. Gente, agora é hora de sorteio, tá bom? Elisa Carvalho, parabenizando as mulheres pelo dia. Obrigado pela mensagem. Reginaldo Severino. Edevanir Pacheco. Alô, Edevanir. Boa noite, Bruno. Bora tomar uma. Chama nós, Edevanir. Deixa eu agradecer o João Carlos Estácio. Deixa eu agradecer também a Ana Sintra Carvalho. Najib Abumansur Júnior. Um abraço, Almir Carvalho. Já falei. Ângela Maria. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver, deixa eu ver quem mais. Neuza Cassimiro. Dona Neuza. Obrigado pelo carinho, viu, querida? Vamos lá. Márcia Quero. Hum, deixa eu ver aqui. É, a Ana Sintra diz Quero, mas não marcou as pessoas. Corre risco de perder. Agora vai sair, hein? Vamos aos prêmios? José Eliaschi. Tamo junto. Família RC, Eliaschi MC na escuta. Sempre deixando um forte abraço a vocês e parabéns a todas as mulheres. Todos os dias são dias de vocês. Opa, Alberto Oliveira aí com a gente. Alô, Roberto. Robertão, gente, vou. Tá lá na rodoviária nova, trabalhando. Fala, Robertão. Gilmar Anori, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Ângela Maria, Bianca Dias. Gente, eu não consigo mandar abraço pra todo mundo. Marcelo Motomil, Ana Lúcia Ribeiro, Paloma Cavalcante. São muitos abraços. A Jane Almeida, parabéns pra todas as mulheres. Eu mostrei você, viu, Jane? O Lucas mostrou, né? Eu não tenho nada a ver com isso. O Lucas mostrou você na porta. Na porta! Vamos lá, Lucas. Aperta esse botão aí. Vamos com o primeiro sorteio. Um kit de sabonete íntimo. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Vai, para. Como é que é isso aí, ô Lucas? Tem um comentário. Comentário de ouvinte. Foi sentar no colo do chifrudo. Eita, é o Rodrigo Aparecido, rapaz. Só que aí não vale esse recado. Não marcou. Vai lá, Lucas. Aperta esse botão aí, meu filho. Eu quero, mas não marcou. Só vou falar quando tiver alguém que esteja apta a levar. Vamos lá, Lucas. Opa! Opa! Aí sim, ó. Vera Romão. Vera Romão. Vamos lá, Lucas. Você tem como mandar um print aí do zap dela? Para a gente avisar ela? Ou face? Manda aí o face depois para mim, que eu vou avisar o povo tudinho. Agora um colágeno encapsulado para pele. Mais um sorteio. Pode apertar o botão. Vai para... Vamos lá. O que está acontecendo aí, Lulu? Ué, não está aparecendo aí o resultado, Lucas? O que está acontecendo, meu filho? Está dando algum... Algum BO aí, meu filho? Volta comigo aqui enquanto você arruma aí. Enquanto isso, eu vou agradecendo a turma. Gente, temos três prêmios da Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Agora só dois. Temos uma rasteirinha da Ceralê Calçados. E temos da Info Hobby Mega Store. Uma loja sensacional do lado ali da Ceralê. Aquele prédio de esquina, minha amiga Nayara está lá. Está bombando, hein? Está bombando por lá. E vai dar um carregador portátil para celular. Olha que chique, gente. Muito bom, né? Vários prêmios para vocês. Está valendo, está valendo. Aperta aí, Lucas. Valeu esse daí? Então, deixa eu ver. Deixa eu pegar o nome. Um colágeno encapsulado para a pele vai para Rosângela. Deixa eu escrever aqui. Rosângela. Estou escrevendo lento para caramba. Ah, é? Mas eu preciso escrever que eu estou com uma folha aqui. Aparecida. Aparecida. Olha como é que eu estou enferrujado para escrever. Eu não posso estar enferrujado, rapaz. Já já tem prova prática? Oxe. Tenho que fazer 10 folhas de caderno por dia. Vamos lá. Vixe Maria. Mas é verdade. Vai lá, Lucas. Agora um supra-vigor. Olha o supra-vigor chegando, gente. O supra-vigor da farmácia Droga Mais vai para... André Martins. Só que é para mulher, viu, André? Então, você se vira aí, que é um supra-vigor para mulher. André Martins. Martins. Aí depois você dá para mulher, porque é um supra-vigor para mulher. André Martins. Ok? É. Está valendo, André. Está valendo. Agora nós vamos para a rasteirinha da Seralê Calçados. Seralê Calçados, uma rasteirinha. Vamos lá, gente. Seralê. Uma rasteirinha. Não, só um não dá. Tem que ser três pessoas. Eu não vou nem falar o nome, porque senão a pessoa vai falar... Nossa, Bruno, você não me deu. Não é que eu não dei, tem que valer. Também não marcou. Olha lá, está vendo? Não marcou. Quem não marca, não ganha. Se não marcar, não leva. 7h57. Minutos finais do RC News desta noite. E agora? Jane Almeida. Está brincando, mas muito sortuda. Ganhou uma rasteirinha. Será que é mesmo a Jane, a minha amiga Jane? Ah, só pode ser, né? Jane Almeida. Almeida. É a Jane, que veio aqui na rádio? Não pode ser verdade, Lucas. Mas é muito sortuda, né? Marcou aí certinho? As três pessoas? Ah lá, está marcadinho. Jane, você acaba de ganhar. Mas é sortuda, hein, Jane? Eita, dona Jane. A Rosângela Aparecida Costa está lá acompanhando até agora. E ganhou mesmo, viu, Rosângela? Só ir lá na farmácia que o seu nome vai estar lá. O André também, a Vera Romão. Estará na farmácia, os dados de vocês, gente. Lá na Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Em frente ao posto de combustível. Eu vou dar os nomes para a equipe deles lá, tá bom? É, agora nós temos um carregador portátil para celular. Vamos lá. A sorte foi lançada e vai para... Tchan, 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 tchan. Rosângela Marlene. Rosângela Marlene. O que será que é a dona Rosângela Marlene? A dona Rosângela... Deixa eu anotar aqui, Lucas. Espera aí. Marlene. Marlene. O que será que a dona Rosângela é do Márcio Marlene? Será que o Marcinho é parente? Ela marcou três? Ganhou, portanto, um carregador portátil de celular. Então, com este último sorteio, eu encerro aqui as premiações, certo? E o programa também, letrinhas. Quer subir já as letrinhas? Gente, deixa eu explicar, ó. Nós temos o Volcher aqui na rádio. Espera aí um pouquinho antes de subir a letrinha. Serra Lê Calçados está aqui, ó. Está vendo, ó? Eu vou preencher o nome agora. Rasteirinha. Vou escrever aqui da rasteirinha, ó. Ganhadora. Jane Almeida. Almeida, certo? Aqui é bem transparente, não tem frescura. Está vendo? A minha letra é horrível, certo? Jane Almeida. Então, a Jane vai vir buscar amanhã o horário comercial na rádio o Volcher. Aí eu tenho mais um outro Volcher aqui, que eu vou dar para da Info Rob Mega Store, Rosângela Marlene. Certo? E os da Farmácia Droga Mais, os nomes já estão lá. É só ir buscar, que os nomes já estão lá. Combinado? Sem frescura? Sem erro? Então tá bom. Pronto, Lucas. Sobe as letrinhas e vamos embora. Parabéns às mulheres. Obrigado pelo carinho de vocês. E mais uma jornada de trabalho ao vivo, RC News. Com muitas notícias, com show de transmissão. Agradecendo sempre a companhia. Amanhã tem mais a partir das 18 horas. Fim de tarde, início de noite. E o jornalismo começa cedo aqui, às seis e meia da manhã, com a Mauri Bravigliere e Divaldo Luiz Leite. Ao meio-dia, Paulo Bueno, Cristian Batista e toda a equipe. E aqui, às 18 horas, é tudo com nós. Um abraço. Boa noite. Até lá. Você ouviu aqui, RC News. A informação em primeira mão. Boa noite. Boa noite.